Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam em sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fouts. Olha, você gosta de ser livre? Então esse episódio é para você. Conheça o Bitcoin, conheça a soberania individual e a gente trata nesse episódio de vários conteúdos relacionados a Bitcoin, seguindo nossa parte 1 que foi entregue uns dias atrás e falamos de liberdade individual, dinheiro digital, para que serve o Bitcoin, perguntas sobre o Bitcoin, falamos de risco sobre a rede Bitcoin e sobre a sociedade inteira interagindo com essa moedinha mágica da internet. Exatamente, lá no primeiro episódio a gente deu todo o contexto econômico do que, para que serve o Bitcoin e aqui a gente explica esse negocinho, né? Esse negocinho que é tão importante e que talvez você não tenha entendido ainda a importância que nesse episódio a gente conversa com o Ramon Sark, que é o nosso amigo natural de Blumenau, estudou engenharia eletrônica na UTF-PR e gerenciamento de projetos na FGV. Trabalha como gerente de produtos de máquinas agrícolas e é sócio do Paulo Fux, da concierge Bitcoin, além de ser um patrão do Tapa da Mãe Visível. É isso aí. E o Tapa está com a sua pesquisa anual disponível no site. É só entrar em tapa-mãe-visível.com.br e em 5 minutos você responde a pesquisa e nos ajuda a entender melhor quem é o público que está nos ouvindo. Para isso, né, Júlio, a gente tem a DBI Contabilidade, que é a contabilidade que patrocina o Tapa há muito tempo, nos atende pela empresa também e ela descomplica a sua vida perante o Estado. Tem 25 anos de experiência e mais de 300 clientes. Vocês podem procurar eles no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E se procurarem eles, seja para tirar uma dúvida ou se for para contratar, usem o código Tapa para eles saberem que vocês vieram via o Tapa e vocês ganham aí 4 meses de isenção de horários e mais abertura gratuita da sua empresa. Exatamente. Se você quer fazer que nem o Ramon e ser um membro da comunidade do Tapa, é só entrar em tapa-mãe-visível.com.br barra comunidade e faça uma contribuição mensal que vai nos ajudar demais para a manutenção desse nosso projeto, além de você receber um convite para entrar na comunidade mais livre da internet lá no nosso Discord. Mas se você não quer participar da nossa comunidade, fazer a contribuição ajuda muito para a manutenção do nosso projeto e que a gente siga produzindo conteúdo para a liberdade, para o nosso Brasilzão. É isso aí. E caso você esteja buscando a soberania individual via Bitcoin e não sabe como fazer isso, é só entrar nas nossas notas de episódio, no tapa-mãe-visível.com.br, lá nas notas de episódio tem um código promocional para quem quiser comprar os serviços do Concierge Bitcoin, assim como uma breve descrição dos nossos serviços e links para as nossas páginas para você acompanhar o nosso conteúdo. E é isso, pessoal. Bora para o episódio, Júlio? Vamos falar de Bitcoin. Bora! Então vamos para a segunda etapa deste livro sensacional. Eu não vou dar... Não vou cumprimentar vocês novamente, a gente estava se falando até dois minutos atrás. Então vamos seguir falando do livro O Padrão Bitcoin, do Safdinamuz, a partir do capítulo 7. Agora a gente foi até o capítulo 6 do outro, né? Vamos a partir do capítulo 7, que é onde ele começa a falar, ele faz todo aquele... Prepara a gente por que a economia é desse jeito, como a economia seria melhor de um outro jeito. Então a partir do capítulo 7 ele começa a mostrar qual é a solução daqueles problemas que ele apresentou até o capítulo 6. É isso, Fux? É isso aí. E esse capítulo 6 chama Moeda Sonante, é isso, né? Exato, em português é isso. Moeda Sonante. Que é a mesma coisa que moeda forte, né? Inclusive em inglês eles falam que é sound money versus unsound money. Em português não tem uma tradução exata. Mas vamos lá. Em português, no começo do livro, o tradutor ele deixa essa correlação que ele vai utilizar a moeda sonante quando está sonante em inglês e moeda forte quando está moeda forte. Ele vai utilizar os dois conceitos no decorrer do livro. Exato. Então, dentro da economia, os economistas marxistas, os economistas keynesianos e os economistas monetaristas, eles três acreditam que é papel do Estado regular o dinheiro, no sentido de controlar a emissão monetária. E é por isso que, inclusive, o Amos diz que os monetaristas são mais parecidos com os keynesianos do que com os economistas da escola austríaca. O que, enfim, é polêmico, mas vamos lá. Achar que o Estado tem que manejar a moeda é uma coisa de quem acredita em planejamento central. Para mim fica bem claro isso. Hoje em dia eu não fico mais preocupado se esse cara é liberal ou não. Tem liberais, neoliberais, tem gente que acredita que está tudo certo desde que o Banco Central seja independente e tal. Mas estamos aí vivenciando um Banco Central independente, recentemente independente no Brasil. Se talvez forem ouvir em 2040, não sei se vai existir mais Banco Central, se vai ser independente, vai ser o quê. Mas é bem interessante que a dicotomia do Banco Central, independente ou independente, ele está hoje no início da sociedade brasileira e ele ilustra, ao meu ver, muito bem esse caso do problema que é ter o dinheiro na mão do Estado. Inclusive, recentemente, o governo Lula indicou o Galípolo, sei lá qual é o primeiro nome do cara, que é um economista que acredita em Modern Monetary Theory, teoria monetária moderna, que é basicamente mais uma razão pelo qual o Estado pode ficar imprimindo moeda e é isso que tem que ser feito. E isso tudo, o que representa? Até Banco Central é dependente, não tem dependente e ter moeda forte ou fraca. Se tu acredita que a moeda é um atributo natural da sociedade e que as sociedades descobrem moeda e usam moeda, tu não acredita que o Estado tem que manejar ela, porque as pessoas naturalmente vão dar um jeito. Agora, por que o Estado gosta de manejar moeda? Tem todas as questões de inflação e todas as outras restrições que uma moeda forte impõe ao governo. Então, se o governo tem um lastro, se a moeda estatal tem um lastro em ouro, por exemplo, o crescimento do ouro anual é o que vai permitir a expansão daquela base monetária. Então, comparado à expansão natural que os governos fazem da moeda, é muito pouco. E os governos gostam de expandir a base monetária, o que gera a diluição do poder de compra da população. Mas, existe, então, o outro lado, né, então, os economistas austríacos, eles vão dizer que justamente é o Estado não tem que manejar moeda. Já, então, para os keynesianos e marxistas, eles têm. E é bem interessante que ele põe no livro aqui algumas opiniões do Keynes. Eu selecionei uma, um parágrafo sobre o Keynes, que eu acho que ilustra muito bem como é que o Keynes, e logo o keynesianismo, via o mundo e essa questão. Keynes delineia... Abre aspas para o Amus. Keynes delineia três principais áreas onde ele vê o papel do governo como vital. Primeiro, abre aspas para o Keynes. O controle deliberado da moeda e do crédito por uma instituição central. Fecha aspas. Ou seja, a crença que levou os bancos centrais a funcionarem da maneira que funciona é muito baseada nisso. Em segundo lugar, em relacionado, o Keynes acreditava que era o papel do governo decidir, abre aspas, a escala na qual é desejável que a comunidade como um todo deva economizar. A escala na qual essas economias devem ir para o exterior na forma de investimentos estrangeiros e se a atual organização do mercado de investimentos distribui economias ao longo dos canais mais produtivos nacionalmente. Eu não acho que essas questões devam ser deixadas inteiramente ao acaso do julgamento privado e dos lucros privados como são atualmente, fecha aspas, para os Keynes. E, finalmente, o Keynes dizia também que cabe ao papel elaborar, cabe ao governo elaborar uma política nacional considerada sobre qual o tamanho da população, se ela é maior ou menor que a atual ou a mesma e se é mais conveniente. E, tendo estabelecido essa política, devemos tomar medidas para implementá-la. O momento pode chegar um pouco mais tarde para um pouco mais tarde quando a comunidade como um todo deve prestar atenção à qualidade inata, bem como ao simples número dos seus futuros membros. Ou seja, para o Keynes, controle da moeda, controle do crédito, o controle da tua capacidade de tirar dinheiro do país, o controle de tu te reproduzir. Esse é o Keynes, pai do keynesianismo. Então, é por isso que, inclusive, o Rothbard tem uma frase que o Amu cita lá que, pelo menos, que os marxistas são melhores. A única coisa boa dos marxistas é que, pelo menos, eles não são keynesianos, porque os marxistas, pelo menos, fingem que tudo que eles estão defendendo é para a tua liberdade. Então, é o Keynes, não. O Keynes é para o que ele decidir, entendeu? Que nível de dirigismo estatal psicopata é desse cara e que tem uma escola inteira de pensamento econômico difundida globalmente que defende as teses dessa pessoa. Não, é uma loucura, né? É uma loucura. É uma loucura total. Mas, para tu ver que o Brasil, a gente fala muito mal, a gente está falando, é muito no olho, é muito na visão americana aqui, né? E dos países de primeiro mundo, a análise do Amus e o Amus cita, né? Pelo menos aqui está na tradução. Hoje, existem duas principais escolas de pensamento econômico aprovadas pelo governo. Keynesianos e monetaristas. Cara, o Fux citou no que ele acabou de falar que tem os marxistas também. O Amus não está preocupado com os marxistas aqui como a gente no Brasil está, né? Não tem uma Unicamp produzindo estalinista para ir para o Ministério da Economia, né? Que é uma coisa, ao meu ver, pior. Porque é completamente desvirtuado. Embora o keynesianismo mostre com caras de capitalismo para o público em geral. Que também é um problema muito ruim também. Mas o fato de eles não terem um marxismo nas escolas do pensamento econômico aqui escancarado, eu acho que nos colocam no patamar um pouquinho acima. Tem uma situação aqui que eu acho que encaixa bastante com o que vocês falaram que para mim pegou bastante, que é A moeda fraca erradicou a noção de trade-offs e custo de oportunidade da mente das pessoas que pensam em assuntos públicos. Chocará os cidadãos comuns ter o mais óbvio mostrado para eles. Todas essas coisas legais que vocês desejam não podem ser geradas do nada e sem custo algum pelo seu político favorito ou o seu oponente. Todas elas precisam ser feitas por pessoas reais, pessoas que precisam acordar de manhã, passar dias e anos trabalhando para dar o que desejam, negando a si mesmos a chance de trabalhar em outras coisas que eles preferem ou prefeririam produzir. Então, é um pouco de efeito cantilhão com um pouco o rumo da sociedade. Ninguém aceita hoje, isso aqui acho que é nosso Brasil, o Júlio está aí nos Estados Unidos e pode falar, mas ninguém aceita, o governo deveria não fazer tanto de... Não, deveria. Mas e educação? Mais ainda. E saúde? Poxa, vamos colocar. E segurança pública? Vai também. E financiar um projeto de miçanga na praia? Eu acho que é importante também. E vai, vai é de infinito, esse dirigismo estatal parece que é um negócio assim, sem limite nenhum. uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaços disponíveis na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o Tapa é o programa para você. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam, patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envia um e-mail contato arroba tdmi.com.br tdmi de tapa da mão invisível. Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. E aqui ele vai alfinetando o Friedman, porque o Nixon, ali na década de 70, solta os Estados Unidos do padrão ouro. e deixa a cargo do economista de livre mercado Milton Friedman, que naquele momento, que daí agora começa a ter as metas de segurança de emprego e tudo mais, porque o governo agora com o Banco Central completamente sobre o seu poder, ele começa a ter outras coisas além de cuidar de moeda. E daí o Milton Friedman fala uma frase que não tem a fonte aqui, mas o Amos diz, agora somos todos keynesianos. daí bota o último prego no caixão do Milton Friedman. Não, é o Nixon que fala isso. Tenho certeza que foi o Friedman. Eu sei que o Nixon falou essa frase. Agora, eu não sei no... Pelo que está construída a frase aqui, parece que o Friedman falou. Mas, deixa eu ler a frase aqui. Apesar das garantias dos economistas keynesianos dizendo o contrário e apesar de todo establishment americano, do presidente Nixon ao economista de livre-mercado do Milton Friedman que adotou o refrão agora somos todos keynesianos. Parece que o Milton Friedman falou essa frase aqui pela minha interpretação, mas pode ter sido o Nixon. Ele botou tudo num bolo aí, mas é... Eu sei que o Nixon fala essa frase, deixa eu até dar uma olhadinha, mas é... É interessante que... Ah, tem aqui, ó. Deixa eu só ver. Nixon dá onde me dá. É, ele... Fica dúbio. Eu achei mal escrito por parte da Moose. Eu não acho que o Milton Friedman falou essa frase, tá? Tomara que não. Eu acho que foi o... Tem a situação na Wikipedia, tá? We are all keynesians now. Atribuída ao Milton Friedman e depois refraseado ou repetida pelo Nixon. Olha aí. Vamos colocar na show notes. Tem que ver se a fonte da Wikipedia tá certa lá, mas... Mas, boa. Mas, é interessante que esse capítulo aqui, ele tá focando justamente como a moeda forte, a moeda livre do Estado, como ela favorece a liberdade individual. E ele dá vários exemplos aqui ao longo do capítulo de como, enfim, o Estado foi se adonando das nossas liberdades justamente com a possibilidade do manejo da moeda, né? E isso a gente vê acontecendo. Hoje, inclusive, o Estado... Quem é o nosso maior delator pro Estado? Somos nós mesmos. Nós mesmos temos que preencher o nosso imposto de renda, a gente tem que entregar as notas fiscais pra empresa, pro contador, e o contador tem que nos delatar lá pro Estado, e se a gente disser que tem um dado errado, a gente é punido. Então, assim, toda a estrutura e a burocracia, ela funciona pra validar as informações que nós mesmos temos que entregar sobre os nossos rendimentos pro Estado. Ou seja, tua liberdade é tutelada por essa do Estado. E não à toa, é um argumento que o Amus cita muito aqui, mas não à toa que foi o século esse dos bancos centrais que permitiu a ascensão desse Estado burocrático e cada vez mais presente que não era a regra. Inclusive, no episódio que a gente gravou com a Marise Schons sobre liberalismo e sobre socialdemocracia, esses dois episódios, ela cita como a demanda dos liberais muda do século 19 para o 20, onde no século 19 está falando sobre emancipação dos indivíduos, das mulheres, fim da escravidão e outras preocupações com o indivíduo e a briga dos liberais do século 20, muito se vira contra o Estado burocrático que cada vez mais é presente e toma mais dinheiro da sociedade. Fala, Ramon. Para mostrar que a gente não fala mal só do Keynes aqui, tem uma citação que ele coloca do mestre dos economistas keynesianos atuais, que é o Paul Krugman, que ele chegou a escrever sobre como invasão alienígena seria ótima para a economia, pois obrigaria o governo a gastar e imobilizar recursos. Pessoal, não leu o Baxiá, não consegue imaginar o que a gente vê e o que a gente não vê. É consenso aqui, todo mundo quer ver prosperidade, todo mundo quer ver a economia movimentar, a gente quer ver as pessoas realmente empregadas, mas é algo que seja útil e vai gerar um fruto para a sociedade no futuro. Não está empregado por empregado, então vamos cavar túnel com colher, beleza, a gente tira as máquinas, vai ficar todo mundo empregado, mas que real resultado isso vai trazer? Ele cita um pouco aqui sobre um dos problemas do keynesianismo, que é interpretar o mundo pelo PIB, interpretar tudo pelo PIB, que foi algo trazido por eles, e uma das consequências disso, é esse negócio tanto da guerra quanto dos alienígenas ou de qualquer outra coisa, assim, como o PIB é o que mede tudo, quando o PIB cresce, ele é bom, então tu bota uma medida única que o PIB cresce, é bom, então se tu construir um prédio que ninguém morar, que ninguém more, é bom, se tu derrubar esse prédio depois, a empresa de demolição vai somar o PIB, é bom também, tudo vai ser bom para o PIB, é uma coisa que o que importa é o giro e não é a construção de patrimônio, tanto é que o próprio Keynes, como um de vocês leu, o Keynes rejeita o aumento do patrimônio, o aumento do acúmulo de capital, que para ele é ruim, que a visão austríaca é isso que é o bom, é isso que é a prosperidade, não o acúmulo de riqueza pelo acúmulo de riqueza, mas o acúmulo de riqueza empregado, então se tu for ver esse exemplo dos prédios construídos e depois demolidos, tu queimou riqueza, então isso é ruim, isso pela lógica do acúmulo seria ruim. Não faz sentido, tu pega lá a China que fez aquela, enfim, aquelas cidades fantasmas, eu não sei se já viram os vídeos que tem no Twitter deles derrubando uma sequência de prédios novos, porque não tinha moradores, obviamente já era custo manter aquilo, que nem o Júlio falou, agora construiu o prédio, gerou o PIB, quando demoliu o prédio, gerou o PIB, e na prática, tu só teve muita gente trabalhando e consumindo riqueza, e consumindo o seu parco tempo de vida, que é o ativo mais escasso que todos nós temos, que é o nosso tempo de vida, então assim, não faz sentido, esse somente um cara que vai numa faculdade de 4, 5 anos e fica lá sendo doutrinado para conseguir chegar e dizer assim, não, isso faz sentido, faz sentido dizer que uma invasão alienígena que destrói a sociedade é bom, na verdade, para a economia, que guerra é bom, na lógica deles, a guerra é boa, e a guerra gera PIB, a guerra é boa, quem é que concorda que guerra é bom, sabe, não tem um negócio, o argumento dos keynesianos é de que a segunda guerra mundial é o que tirou os Estados Unidos da grande recessão, da grande depressão, cara, não faz o menor sentido isso, não faz o menor sentido, está no livro aqui, a refutação deles ao fim da segunda guerra mundial, porque como ia acabar a guerra, o PIB ia despencar e o mundo ia entrar num colapso, porque acabou a guerra, não está ocorrendo mais um negócio que gera a grande PIB, né, e daí ocorre o inverso dentro da, principalmente das, das sociedades de primeiro mundo, Estados Unidos e Europa, elas desabrocham, porque toda a capacidade que estava alocada para a guerra começa a produzir coisas que a sociedade quer de fato, só que o keynesianismo não consegue explicar isso e eles deixam isso para baixo, para o lado, eles não botam isso mais na análise, todas aquelas apostas de que o mundo ia entrar num colapso após o fim da segunda guerra mundial não se concretizaram e eles não têm compromisso com o futuro, eles não têm compromisso com o que dizem, é mentira em cima de mentira. É, eles não considerariam assim, mas na prática esse é o keynesianismo e sobre justamente a democracia, a democracia atual que a gente vivencia, e esse avanço do Estado por parte desse Estado burocrático e custoso, social-democracia, o Almoço tem uma frase que eu reservei aqui. Assim, a democracia se torna uma ilusão em massa das pessoas tentando ignorar as regras da economia ao votar para si mesmas um almoço grátis e serem manipuladas em excessos de raiva violentos contra bodes expiatórios sempre que a conta do almoço grátis chega por meio de inflação e de recessões econômicas. Ele tem umas frases muito boas, né? E assim, votou na picanha, entendeu? Vai ganhar a inflação e assim, daí vai ser culpa do Bolsonaro, culpa do fulano e tal, não foi da promessa que foi com dinheiro alheio. Isso não entra na cabeça da pessoa e é, quer ou não, é muito mais fácil você ser um político que vai lá e promete eu vou distribuir o dinheiro dos outros. Então fala isso, né? Fala assim, eu vou facilitar você a comprar picanha. Mas como é que ele vai fazer isso? Do que é que vai vir esse dinheiro da picanha? Porque ele não está produzindo nada, ele já está pegando o dinheiro da sociedade e redistribuindo ou gerando uma conta futura. E isso é a natureza do Estado. Então a democracia como um todo perde muita qualidade num ambiente onde o Estado pode subornar os eleitores com o seu próprio dinheiro. Já teve político que põe no pasto, hein, Paulo? Logo, logo. Ah, é verdade. Logo, logo. Vamos caçar picanha de helicóptero, hein? Talvez drone. Agora a gente tem mais... Inteligência artificial comandando os drones, um enxame de drones. Tem uma... Tem uma frase muito boa aqui que foi a pergunta do patrão do episódio anterior que ele fala sobre preferência temporal, né? E melhorar a qualidade moral. tem uma frase do Amos muito boa. Enquanto o liberalismo mantinha o papel do governo de permitir que os indivíduos vivessem em liberdade, desfrutassem dos benefícios e sofressem as consequências de suas ações, a liberdade era a noção radical de que era papel do governo permitir que os indivíduos se entregassem a todos os seus desejos enquanto os protegiam das consequências. É por isso que eu acho que o Bitcoin, as pessoas quando começam a mergulhar no Bitcoin, começam a ter uma correlação maior com a moral, né? Porque o Bitcoin tu tem que fazer a coisa correta, não tem ninguém que vai te resolver o teu problema daqui a 10 anos, não vai aparecer nada de helicóptero daqui a 10 anos, tu tem que resolver por ti mesmo e estudar e verificar, a gente vai ver isso um pouco mais pra frente agora. E vocês veem como o keynesianismo ele se tornou tão sedimentado dentro das faculdades de economia do mundo inteiro que mesmo nos Estados Unidos durante a Guerra Fria tinha o livro, ele cita aqui o livro do Paul Samuelson que eu já citei isso em outros episódios que o Paul Samuelson era o segundo livro didático mais vendido nos Estados Unidos ou não, era o primeiro e o segundo também defendia a mesma tese. Eram os livros didáticos mais utilizados nas faculdades de economia dos Estados Unidos até o ano que caiu o muro eles estavam prevendo que a economia soviética ia passar a economia americana. por quê? Porque no fundo no fundo eles acreditam que é o dirigismo estatal que leva a sociedade para um lugar melhor esses caras são os bandos de totalitário que acham que eu sou economista que fui eleito agora vou pegar o poder e eu vou desenhar a sociedade da maneira que eu acho que é melhor porque eu estudei eu fiz faculdade para isso vocês aí plebes não pensaram o suficiente vocês não temem a formação portanto vocês não sabem o que tem que ser feito quando na verdade é o contrário individualmente nós temos muito mais noção da nossa vida e das coisas que a gente está fazendo do que um cara a 3 mil quilômetros em Brasília por mais inteligente que ele seja entendeu? até porque ele não consegue isso além disso tudo ele não consegue tomar decisão por 220 milhões de pessoas corretamente porque os nossos interesses não são iguais a gente tem que cada um a sua escala de valores então a ideia toda do dirigismo é completamente estapafúrdia mas é isso que os economistas acreditam e de fato eu não nego que existe um efeito na manipulação da moeda existe um efeito no gasto fiscal existe um efeito que o governo provoca no curto prazo ao manipular a economia o intervencionismo gera resultados de curto prazo a questão é que ao contrário do que o Keynes pregava o longo prazo vem nós vivenciamos hoje o longo prazo do Keynes onde ele não está aqui há muitos anos a gente está vivendo as consequências das ideias desastrosas que ele plantou na sociedade uma pausa para um rápido anúncio quer diminuir os custos na sua empresa ou na sua casa que tal em ambos se você tem um telhado e quer diminuir o seu custo com energia entre em contato e fazemos uma avaliação gratuita do seu caso um cálculo de payback junto da Sunny Energia Solar a Sunny Energia Solar tem 6 anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias comércios e casas no seu portfólio entre no site no descritivo do episódio tapadamãevisível.com.br barra solar ou para quem está assistindo no YouTube pode usar o QR Code que está aqui na tela e entrando no site você irá conversar comigo, Paulo pois a minha consultoria para os teus associados é parceira da Sunny no atendimento de clientes voltamos ao episódio bora para o dinheiro digital como é que resolve essa bronca vocês tem mais alguma coisa nesse capítulo aí para comentar bora para a solução bora para a solução olha o que o Amu cita a natureza dos objetos digitais desde o início dos computadores é que eles não são escassos e eu acho que essa é a parte central do Bitcoin porque olha só tudo que ele trouxe até então no livro é dizendo sobre a escassez que é uma coisa fundamental para o dinheiro e para o meio de troca para a sua vendabilidade e tudo mais como a gente explicou no outro episódio só que tinha um problema no meio digital que o meio digital não possuía escassez eu tenho um arquivo Word aqui eu mando para o Fux eu fico com o arquivo Word e o Fux fica com o arquivo Word também ele é duplicado eu não consigo gerar a escassez então alguém precisava resolver essa bronca da escassez então aí é que começa o desenvolvimento para se chegar no Bitcoin conta a escassez digital para nós aí Ramon resolve já foi resolvido agora você vai explicar pergunta fácil é uma das dos pontos que que eu acho mais legais e até desmistificar para o pessoal é que não foi do dia para a noite então um dos grandes feitos do nosso misterioso satoshi foi ter juntado várias pecinhas do quebra-cabeça esse aí que é a escassez digital o problema do gasto duplo acho que foi um dos mais geniais é que foi garantir é via é criptografia que você não consegue duplicar realmente o negócio é é até difícil de explicar não é um não é um conceito simples porque muitas pessoas imaginavam que isso aí jamais conseguir fosse possível desistir sem ter um ponto central né você consegue até fazer isso por exemplo você tem um banco de dados que é vamos fazer analogia para o real o real ele até é razoavelmente escasso você não pode criar ele do nada fazer aparecer um dígito nas contas do nosso simples mortais não conseguimos o que o bitcoin fez ao meu ver ao meu ver não mas é o que está explicado aqui mas a minha explicação é ele conseguiu replicar uma estrutura que a gente tem hoje dentro de um banco para uma coisa que não fique centralizada dentro de um banco como por exemplo no Itaú quem tem uma conta no Itaú no momento que tu tem zero abriu uma conta tu tem zero reais dentro daquela conta a partir de que alguém te transferiu dez reais começa a ter dez reais dentro dessa conta então ele torna um controle de que eu não consigo gerar esse dinheiro do nada embora o dono de Itaú os gestores de Itaú consigam fazer isso o Banco Central Brasileiro consiga fazer isso que é um outro assunto aqui eu como usuário daquela conta eu não consigo fazer isso mas tinha esse problema de que tinha centralização estava lá no seu Itaú para fazer essa gestão desse embrólio o Satoshi resolveu esse problema e não foi do nada como o Ramon disse com várias soluções que se buscou na década de 90 para se chegar nesse grande bloco de dados que é a Ledger essa grande conta que vai somando e botando a conta o dinheiro veio daqui foi para ali sem que ninguém fosse dono mas que todo mundo é dono ao mesmo tempo ele utilizou de uma tecnologia distribuída em vários computadores para que todo mundo pudesse verificar que de fato tenha esse saldo nessa conta não preciso entrar no login do Itaú para saber o que tem ali todo mundo consegue verificar o que tem naquela conta ninguém sabe quem é o dono daquela conta ou se tu quiser tu consegue se manter sem rastreabilidade para saber quem é dono daquela conta mas tu consegue ter uma confiança de que aquele dinheiro não vai sair dali e também nenhuma outra pessoa do sistema vai fazer surgir dinheiro do nada essa é a minha explicação para a escassez eletrônica tá boa deixa eu dar a minha explicação então para a inovação do satélite tu vê como é complexo esse negócio é uma coisa extremamente nova e é uma solução do problema bizantino é o nome do problema computacional que foi resolvido aqui e é basicamente esse problema da escassez digital como é que tu cria escassez digital então vamos explicar como é que se cria um bitcoin bitcoin ele é minerado o que é essa mineração é um computador ele tenta e aí está o erro do livro do Amus que ele botou errado o computador que está minerando o bitcoin o que ele está fazendo ele está pegando as transações que estão acumuladas entre o intervalo do bloco anterior e o bloco atual todo mundo que quer fazer transação submete isso para todos os computadores conectados na rede e daí vai o minerador lá produzir um bloco que ele vai pegar todas as transações essas nos últimos 10 minutos tudo que couber dentro daquele bloco e ele vai montar um bloco ao montar um bloco ele vai adicionar um nonce que é o nome do negócio esse daí eu não sei explicar exatamente mas é tipo um algoritmo específico a essas transações e isso forma um bloco ao formar esse bloco se o bloco está abaixo do nível de dificuldade do sistema naquele momento e ele conseguiu submeter aquele bloco antes que outros computadores o fizessem ele consegue montar o bloco e transmitir esse bloco para todos os computadores validadores da rede que são os nodos e o que acontece é isso aí se chama é o processo de hash que é fazer o hash produzir o bloco com essas informações é fazer o hash e esse o erro do Amus é que ele fala que os computadores que estão tentando produzir o bloco eles estão tentando resolver problemas matemáticos na verdade é mais como um sorteio eles estão adicionando o nonce a esses blocos que eles estão formando para formar o bloco como um todo e eles não sabem ao adicionar o nonce se o resultado daquilo ali vai dar abaixo do nível de dificuldade é tipo um sorteio eles vão tocar nonce e a soma disso vai dar o hash o hash talvez dê acima talvez dê abaixo então é totalmente incerto e o que as máquinas tem que ficar fazendo é ficar produzindo isso sequencialmente sem parar para conseguir chegar antes do que outra consiga você Ramon falei alguma coisa errada? não é por aí e eu acho que é o meio do caminho entre um sorteio e uma resolução matemática mais parecido com o sudoku que você 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 não está fazendo conta de mais e menos e multiplicando na verdade você está fazendo várias tentativas então é tentativa e erro até uma hora que você consegue montar o quebra-cabeça então qual que era a ideia beleza resolvemos o problema do gasto duplo com a blockchain distribuída ninguém consegue mais duplicar essas unidades beleza aí temos uma solução mas tinha um outro problema e como que a gente vai distribuir essas unidades de bitcoin a gente vai dar um por CPF ou quem vier hoje pega todos e aí nasce a mineração que é a maneira de como distribuir isso então a cada 10 minutos quem conseguir fazer ou resolver esse sudoku primeiro tem o direito de ficar com a recompensa que começou com 50 bitcoins a cada 10 minutos no começo ele começa a ficar ele é muito fácil o pessoal começou a colocar computadores mais potentes para resolver esse desafio matemático probabilístico e aí tem uma genialidade satoshi é que quanto mais rápido o pessoal vai resolvendo então qual que é a sinalização opa está ficando está muito fácil ele vai aumentando o tamanho então é como se fosse um sudoku maior ainda ou resolver várias unidades então ele vai ficando cada vez mais difícil para manter esse tempo de 10 minutos para garantir que não fossem minerados ali nos primeiros dias todos os bitcoins do mundo é é muito mais a maneira de distribuir os bitcoins e daí ele fez esse link do ponto de vista do sistema que é muito bonito assim de colocar junto com a atividade de distribuição a atividade de validar o de colocar nos blocos as transações que são as trocas entre os pseudônimos das unidades faz sentido? faço faz sentido espero que esteja fazendo para quem está ouvindo para mim está fazendo o componente que a gente não explicou ainda são justamente os nodos que são os computadores que estão validando essas transações então todo mundo pode acessar a blockchain que é justamente esse livro razão onde estão registradas todas as transações desde o início da blockchain e os computadores que estão conectados a essa blockchain e estão jogando com as regras da blockchain ou seja eles estão validando o código que a blockchain diz que é o código do bitcoin não é o código variado é o código do bitcoin e daí o cara está ali com o computadorzinho meu computador está ligado na rede bitcoin e ela está validando as transações é para esses nodos que os mineradores que estão tentando formar os próximos blocos vão transmitir o bloco quando pronto e daí digamos que dois mineradores distribuídos no mundo eles chegam e produzem cada um um bloco simultaneamente dentro das regras dentro do ajuste de dificuldade e eles começam a propagar esses blocos para as para os nodos dizendo fiz um bloco que era recompensa então começa a percorrer o mundo inteiro essa informação e o que acontece é que aquele que conseguir mais nodos antes ele vai conseguir formar a blockchain maior aqui tem mais sequências de blocos já acumulados porque uma das coisas que vai no bloco é a conexão com o bloco anterior então ele vai sempre conectar ao que já foi produzido e assim você tem uma sequência de blocos que é a blockchain e a partir do momento que um dos um dos mineradores conseguiu que tivessem mais blocos associados a sua blockchain porque isso pode não ser resolvido no primeiro digamos dois mineradores estão disputando e isso percorreu e o mundo inteiro está correndo talvez entre o próximo bloco para fazer essa disputa ser resolvida daí quem tiver a rede maior vai ter a rede validada pelos nodos de acordo com aquelas regras é isso que dá escassez copiar o bitcoin qualquer pessoa pode copiar hoje existem mais de 20 mil criptomoedas tipo vou copiar fazer uma diferençazinha aqui e criar minha própria criptomoeda é código aberto pode fazer mas assim como eu podia copiar agora o wikipedia inteiro vou hospedar um wikipedia do paulo vai ser wikipedia não vai por quê? porque o wikipedia não é só o servidor que está hospedado das informações wikipedia é o acesso que as pessoas têm é a fonte que as pessoas usam são as pessoas que estão editando e fazendo comentários sugestões dentro do wikipedia isso serve para o wikipedia serve para o twitter para tudo isso as informações na internet podem ser copiadas obviamente mas copiar a informação não resolve o problema tem que ter todo o resto que são as pessoas usando dando valor para aquilo e não para a outra que foi criada então isso é um efeito de rede que o bitcoin se beneficia por ser a primeira das criptomoedas e na verdade é a primeira das criptomoedas funcionais eu diria que continuam funcionando e a partir disso ela se mantém em um efeito de liderança porque ela chegou primeiro e ela é mais sólida na minha visão do que as outras então uma nova cópia e coisa do tipo é muito difícil ela suplantar essa largada inicial que o sistema bitcoin teve por exemplo é sensacional o bitcoin é sensacional uma coisa que ele cita aqui como a utilidade ele cita que o o o serve como meio de troca não necessariamente precisa ter uma utilidade além de ser vendável a vendabilidade mas ele cita que o bitcoin mesmo assim ele teve uma utilidade extra meio de troca antes dele antes dele se tornar um meio de troca ele serviu como status colecionável para aqueles primeiros que estavam pegando bitcoin esses primeiros caras que estavam minerando lá claro não não o satoshi o ralfine que foram os primeiros primeiros mesmo mas aqueles outros que começaram a fazer o negócio girar eles estavam colecionando eu tenho bitcoin começou a ser algo colecionável então começou a ser algo com uma certa utilidade como uma pessoa tem uma joia ela tem uma utilidade completamente subjetiva para aquela joia é um item colecionável uma pessoa que tem um quadro de Picasso sei lá o que começou a ter essa utilidade inicial sendo que hoje é algo vendável mas se eu não quero falar isso agora eu quero falar um pouco mais para frente se o bitcoin ele alcançou a vendabilidade ou não uma coisa é que o bitcoin quando tu guarda bitcoin e acumula e mesmo que tu não venda para mais ninguém nesse mundo por 10 anos tipo tu está fazendo uma troca contigo mesmo é com o teu eu futuro está guardando aquilo para ti consumir no futuro entende então todo dia que tu passa que tu não vendeu aquele bitcoin e tu sentou em cima tu está deixando de fazer uma troca e isso é uma escolha racional nossa então enfim é isso que vai justamente permitir a preservação do valor no longo prazo bom esse ajuste de dificuldade que o Ramon citou é muito interessante porque o ajuste de dificuldade fez com que o bitcoin tivesse cada vez mais máquinas especializadas produzindo tentando produzir bitcoins e ao contrário de qualquer outra commodity não interessa quantas máquinas tu conecte não vai produzir mais bitcoins do que é o código que o código programou ou seja aquele efeito que tem por exemplo o estoque de flow de uma prata de uma coisa assim não acontece aqui se subir o preço absurdamente vai se conectar mais gente para minerar mas a quantidade de bitcoins minerados vai ser a mesma ou seja é uma oferta fixa e isso nunca teve antes é a verdadeira escassez digital que foi criada pelo bitcoin verdadeira escassez não só escassez digital mas verdadeira escassez que não tem mais uma outra invenção suficiente que gere uma escassez na produção num ritmo de produção no flow num ritmo de produção deste item e que sirva como meio de troca nunca mais vai ter uma outra monalisa ela é completamente escassa mas ela não serve como meio de troca para todo mundo então ela tem um outro papel então existem outras coisas mais escassas do que o bitcoin mas elas não servem como meio de troca e aquele outro problema que o Fouca citou no outro episódio sobre a possibilidade de andar transferir fisicamente que é o problema que o ouro tinha o bitcoin resolve ele também porque ele é algo conectado com qualquer pessoa que tem um computador e uma internet pode ter um bitcoin e transacionar um bitcoin e quando a gente fala de escassez não é à toa tudo indica baseado no que o Satoshi escreveu que ele já fez isso na intenção então esse tempo de meia vida do bitcoin que é quando a taxa de emissão cai pela metade que é a cada quatro anos que é o processo de Havin ele já foi alguma coisa pensada já sabendo o limite dos 21 milhões então nos primeiros quatro anos foram emitidos 11 milhões e meio nos anos seguintes foram emitidos metade disso então 6,25 e tem seguido como um reloginho daqui pra frente essa é uma discussão que hoje em dia até no meio das pessoas que estudam falam sobre bitcoins pouquíssimo falado eu hoje em dia pouquíssimas vezes o pessoal cita e fala tecnicamente sobre isso que é alguma coisa que ela está tão consolidada pouquíssima gente até liga não, cara isso aqui é posto alguns anos atrás tinha bastante discussão ah, mas se alguém minerar e colocar um super computador com uma super inteligência o que vai acontecer é alguma coisa hoje que eu acho que é tão natural que o pessoal pensa não, essa camada está tão consolidada que nada vai acontecer tem alguns riscos em algumas considerações meio malucas mas hoje eu acho que é praticamente um consenso quando a gente tem esse tipo de conversa geralmente alguém novo chegando assim, ah, mas será que é escasso mesmo? será que não dá pra roubar mesmo, né? o Jamie Dimon falou o Jamie Dimon chefe do qual banco ele é? chefe é o é um dos bancões americanos tradicionais algum bancão pouco importa mas assim o cara é de Wall Street conectado à política americana está sempre dando depoimento no congresso e o cara foi numa dessas emissoras de Bloomberg da vida nos Estados Unidos e ele falou mas como é que a gente sabe que vai ter um Nair 21 milhões? a gente não sabe talvez ele ter talvez produza mais do que 21 milhões ou seja ele não sabe nada sobre o Bitcoin o código é aberto tu pode ver se tem mais alguma coisa ali sugerida vai mudar ou não não tem como mudar mas por que que não tem como mudar? essa é uma pergunta muito importante de ser respondida por que que não pode sair de 21 milhões para 42 milhões? ou para enfim seja qual for o número porque os nodos que são esses computadores que estão validando as transações eles representam são os guardiões do código digamos assim essa é a minha avaliação no sentido de que se os nodos como um todo enfim a grande parte deles decide fazer decide por aceitar uma mudança no código e começam a aceitar os códigos os bitcoins produzidos pelos mineradores em condições diferentes daquela do código original eles teoricamente daí vai depender da carteira individual de cada um de nós se ela está conectada aqui nodo e tal mas eles poderiam sim representar uma mudança no código que poderia mudar a quantidade por que que eles não fazem isso é porque são bonzinhos não é porque é teoria dos jogos porque o alto interesse do cara que está rodando um nodo é de preservar a quantidade de 20 milhões por que? porque ele sabe que se tu muda a quantidade mesmo que fosse para menor tu mostra que o código é mutável ele é possível de ser manipulado ou seja tu tem que convencer boa parte dos nodos do mundo inteiro a aceitar essa mudança e isso todo mundo vai aceitar? não porque tem a cultura e aí que se fala que é a discussão que eu já vi várias vezes na internet bitcoin tem uma camada social ou não eu acho que tem uma camada social se a grande maior parte dos bitcoiners do mundo inteiro passa a aceitar não a gente tem que mudar o código para tirar os órdenos para fazer isso e começam os nodos a mudar e tal tu realmente pode talvez ter um hard fork que é uma mudança significativa no código e se os nodos inteiros do mundo inteiro aceitarem tu consegue mudar o código a questão é vai acontecer isso? é provável? tu teria que mudar o entendimento de todo mundo que está rodando um node no mundo inteiro são dezenas de milhares se não centenas de milhares de nodos então assim não o sentido de que as pessoas que são bitcoiners acreditam na preservação do código original porque é isso que retém valor é mostrar que o bitcoin é imutável não mudou não vai mudar porque a gente não acredita nessa mudança a gente acredita em manter o código e o desenho original do bitcoin isso torna muito inviável uma mudança agora é impossível impossível? não não é impossível impossível mas compare isso com o nosso sistema político onde a quantidade de moeda que é emitida ela passa por onde? ela passa pelas metas de inflação que passa pelo congresso que passa pela capacidade do governo de comprar os congressistas para votar a seu favor é um outro sistema de controle social que a gente sabe como é que termina a gente está vendo como é que funciona na prática muda o tempo todo sempre para ferrar mais a população isso no bitcoin até agora não aconteceu não sei se vocês concordam com a minha avaliação concordo e o safe dinho concorda também sim e faz sentido de novo hoje a discussão diminuiu bastante quem estava lá em 2017 acompanhando as discussões que aconteceram mais fora do Brasil no Brasil pouquíssimo se falava principalmente o Urich era o principal porta-voz e orientou boa parte das pessoas ali sobre uma discussão que tinha de tamanho de blocos e as consequências que poderiam fazer que era vamos mexer no nosso código que estava funcionando na época há oito anos e vamos colocar ele para ele ficar mais potente ainda para ele processar mais transações que parecia ser alguma coisa mais técnica mais trivial mas na prática ela tinha algumas consequências de centralização de não deixar tão distribuído e literalmente as pessoas votaram porque um grupo fez um código e falou esse código é o melhor que existe vamos todos para esse lado e o pessoal não foi na verdade o pessoal foi para o outro lado só seguiu né Ramon só seguiu é como se fosse fazer outra analogia que o SBT não sei se vocês lembram daquele programa tentação que tinha que se podia escolher passava os domingos assim entre três opções então cada um vai indo para o lado as pessoas escolheram ó vamos para esse lado teve gente que realmente escolheu uma mudança de código que optou em colocar os bitcoins na época e falou não eu vou para o bitcoin mais moderno aqui e se ferrou porque hoje vale 1% se não menos do bitcoin atual né então esse consenso que realmente ele vai vai realmente trazer um valor para o bitcoin e vai garantir que ele vai ser aceito pelas pessoas uma pausa para um rápido anúncio procurando um país seguro para ter aquele plano B então procure a Emigrarme nossa parceira especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante caso você esteja pensando em residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto use os serviços da Emigrarme a empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana portuguesa espanhola dentre outras também oferece suporte para abertura de empresas na Europa buscando a aplicação do melhor visto para cada caso eles contam com uma equipe especializada de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino entre no site através do descritivo do episódio e o site é o Tapa da Manhã invisível.com.br barra emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa ou para quem estamos assistindo no YouTube pode usar o QR Code aqui na tela para ver o site voltamos eu não achei em que parte do livro aqui ele cita mas tem uma teoria que deve ser parte da teoria dos jogos que há uma tendência para a manutenção de como está os nodos e os mineradores eles têm interesse de manter eles não têm interesse de mudar ele explica muito bem no decorrer do livro aqui eu procurei aqui não achei mas é bem explicado e parece que grandes mudanças no Bitcoin vai ser muito difícil de ocorrer a mudança tem que o custo e a incerteza que a mudança gera põe em risco a valorização da própria rede então as pessoas têm medo de mudar o código justamente porque têm medo de perder o dinheiro acumulado lá e é isso que mantém o código da maneira que ele está e daí ah mas Paulo isso gera problemas porque o bloco do Bitcoin não é grande o suficiente para transações nível Visa nível Mastercard não vai vender cafezinho lá na ponta em verdade não vai mesmo e daí entra justamente uma análise que se aplica tanto para a nossa realidade no sistema Fiat como para dentro da realidade do sistema Bitcoin que é dinheiro em camadas a camada inicial do Bitcoin que é a Blockchain é digamos a camada base na camada base imutável onde as pessoas têm uma capacidade de transação muito pequena ela serve para o que? Ela serve para dar as regras do jogo para fazer o sistema funcionar mas não é ela que vai ser utilizada para as transações corriqueiras do dia a dia tu vai usar novas camadas que vão ser construídas em cima delas e código de código de software permite isso como é que se faz isso? Tu tem segundas terceiras camadas uma segunda camada famosa já por exemplo é a Lightning Network onde tu consegue abrir canais você vai abrir um canal aqui por exemplo na Blockchain original eu abro com o Ramon o Ramon e eu então temos um canal aberto e a gente vai colocar as satoshes ali dentro para transacionar entre um e o outro através da Lightning Network isso não vai ser registrado na Blockchain ou seja só vai ser registrado na Blockchain a abertura dos canais não vai ser registrada a transferência dos Bitcoins de um para o outro somente quando a gente fechar o canal é que vai ser feita a atualização desse saldo então isso permite que eu e o Ramon e outras pessoas que estejamos conectados na Lightning Network consigamos fazer transações instantâneas a custos irrisórios ou seja tu vai comprar o cafezinho na Lightning Network tu não vai comprar cafezinho na Main Chain na Blockchain e tem outras camadas que podem ser construídas em cima da própria Lightning Network então a ideia é que o dinheiro para tu conseguir enfim ter um dinheiro acessível global saudável que ele não vá perder valor e não vai sofrer com intervenção humana e pessoas que estão tentando justamente mudar o código para se beneficiar de alguma maneira a maneira como tu previne isso de fazer é tu tem que ter a primeira camada uma pedra fundamental que não consegue ser alterada facilmente a partir disso tu consegue ter previsibilidade para a construção de novas camadas e ter dinheiro global é isso que o Bitcoin está fazendo hoje sobre a escassez também tem um ponto interessante que o CFD traz aqui o que de fato é a escassez e tem uma sacada muito boa aqui de todas as coisas que são alarmadas que sempre vão terminar e nunca terminam como o petróleo vai terminar o ouro vai terminar a gente não tem conhecimento de quase nada do que tem dentro do planeta Terra embaixo falando de minerais a gente não tem nenhuma ideia do que tem embaixo da gente então assim e a tecnologia avança para fazer com que métodos de extração estejam cada vez mais avançados então essa escassez de recursos minerais não dá para a gente esperar muito dela porque de fato ela não é escassa as coisas sempre existem depende do seu incentivo para se fazer isso mas existe uma coisa completamente escassa na sociedade humana que ele cita o Julian Simon do livro The Ultimate Resource que é a coisa de fato escassa para o ser humano que é o tempo humano então essa sacada é muito boa o Fux já trouxe aqui em alguns episódios passados essa sacada que a única coisa escassa é o tempo e agora o Bitcoin mas o tempo humano como escassez ele é lógico inclusive ele é utilizado lá num livro que a gente falou a gente já citou ele no outro episódio que é o Otimista Racional o autor do Otimista Racional para ele fazer comparações da evolução humana ele não utilizou moeda para saber como que era a vida de um ser humano em 1700 ele não utilizou moeda ele não fez conversão em gramas de ouro ele pegou quanto tempo um ser humano de 1700 e pouco gastava para poder ter um copo de leite sei lá um exemplo assim hoje tu faz o mesmo exemplo com o tempo humano então uma coisa para metrificar excelente com o passar do tempo é o quanto de tempo eu gasto hoje para ter um copo de leite comparado com um ser humano do passado essa é a escassez principal e a escassez serve como medida de valor isso aí do Julian Simon é muito bom ele cita até a aposta do Simon com um ambientalista maluco que achava que tudo ia acabar e tal e é interessante por exemplo o ouro as pessoas ah o ouro é escasso o ouro é relativamente escasso ele é relativamente escasso em relação ao resto mas ele não é verdadeiramente escasso porque existem asteroides com ouro aqui no sistema solar tem um ali perto de Vênus se não me engano a gente fez um post com o Sérgio Bitcoin sobre isso tem inclusive uma missão da NASA que vai visitar ele para tirar fotos e ver e tal então assim esse o ouro não é escasso no universo de fato não é ele é mais escasso que outras coisas ou seja o ouro pode ser aumentada a quantidade de ouro presente na nossa economia basta para isso você ter gente direcionando tempo humano para resolver o problema de por exemplo como trazer aquele esteroide para perto da terra minerar e ele botar o ouro na nossa mão entende então o problema na verdade ele não é escassez do ouro o problema é escassez de tempo humano dedicado para aquilo e é isso que o Simon traz que o Amos traz e cita bastante ele e é muito enfim isso é muito verdade é só pensar um pouco a respeito que faz total sentido eu queria explicar dos conceitos eu não sei Amos ter mais alguma coisa sobre isso eu queria explicar alguns dos conceitos básicos do Bitcoin que a gente não falou eu acho que é legal vamos passar você tem uma lista deles aí Paulo eu estou olhando aqui na página 3.507 de 5 página 3.000 cara é a bíblia é a bíblia do ano versículo 3 é mas olha enquanto isso curiosidade então enquanto você confere a página a gente está em dia 24 de maio dois dias atrás tem uma data curiosa que o pessoal celebra que é a data de 22 de outubro de desculpa 22 de maio de 2010 que quando foram compradas duas pizzas pelo preço a bagatela de 10.000 bitcoins na época eu acho que o pessoal considerou todo mundo tonto quem comprou e quem mandou a pizza lá para o lugar na negociação foi na época mais uma brincadeira de internet do que alguma coisa real e hoje em dia o pessoal pensa cara quem que é o tonto que realmente pagou 10.000 bitcoins valor atual daria uma bela aposentadoria mas um e isso linkado com a preferência temporal traz mais um pensamento para mim que eu acho barato que é virtualmente todo mundo comeu aquela pizza então desde o momento ali que você ouviu falar em bitcoin você preferiu comer as duas pizzas né e não gastar aquele dinheiro acumulando que seja teus satochinhos hoje que valem ali quanto que está duas pizzas no Brasil aqui e o preço está subindo cada dia mais né mas que sejam teus 100 reais em duas pizzas não eu escolhi comer duas pizzas e daqui 15 anos né quanto que vão estar valendo aquelas duas pizzas né então é uma data bem curiosa pra lembrar que na época também os 10.000 bitcoins valiam cara moeda mágica da internet valiam mesmo que moeda do joguinho do facebook ou de qualquer coisa parecida vale isso aí é a bitcoin pizza day é comemorada inclusive agora já vai ter passado quando sair esse episódio mas eu vou palestrar em porto alegre num evento com esse nome e existem eventos desses comemorando a primeira transação de bitcoin sempre acontece todo ano fique atento na sua cidade se é uma cidade minimamente grande deve ter alguém fazendo um evento de bitcoin pizza day não é a primeira transação entre duas carteiras né porque foi feito transações entre carteiras é a primeira transação para se comprar no produto real né para fazer uma compra fora da fora da rede eu queria só explicar aqui a questão do a gente já falou do hashing né mas eu queria explicar a criptografia não estava me preparando para dar aula na pós-graduação no MIS Brasil que eu dei sobre moeda livre e mudei falei sobre criptomoedas eu tive que dar uma estudada em criptografia para entender e eu achei um exemplo que eu adorei para as pessoas entenderem porque as transações são criptografadas então a criptografia ela funciona da seguinte maneira é como se fosse uma caixa de correio a caixa de correio o endereço público qualquer pessoa que tu passar o teu endereço ela vai ter acesso para enviar algo agora isso são as chaves públicas da criptografia já as chaves privadas são aquelas que só tu tem acesso que a chavezinha para abrir a caixa de correio então é assim que funciona a transferência das informações dentro da rede bitcoin mandei aqui Satoshi para o Ramon eu mandei para o endereço público dele que ele tem acesso pela carteira no celular ou no computador e a partir do acesso que ele tem na carteira dele ele tem a chavezinha para abrir ela e ver o que tem ali dentro mas eu acho Ramon importante citar ali o exemplo de quantas carteiras existem quantos endereços possíveis existem para bitcoins no universo é número fácil é um kim vigilhão ali de carteiras são números muito maiores que a nossa a nossa imaginação basicamente a mesma quantidade ou na mesma escala do número de átomos no universo então você tem que pensar num grão de areia na terra daí dentro desse grão de areia vai ter algumas moléculas alguns átomos você pegar um átomo no universo a mesma quantidade de carteiras que são esses grandes números que garantem a criptografia do bitcoin então você com esses grandes números você consegue criar a tua própria carteira que é basicamente um negócio que você pode fazer sem estar conectado com o servidor que é totalmente diferente de um banco que você vai lá conectando o servidor manda teus dados vem uma pessoa por trás confere ali o cara crashar vê se você realmente assinou os teus termos de uso para daí você poder ter acesso o bitcoin é totalmente diferente então na prática você ao fazer a operação matemática para criar a tua própria carteira é como se você intrinsecamente aceitasse um contrato porque não tem contrato para ser aceito você já chega ali participando né então ele é a moeda aquela mais inclusiva possível porque você pode ser pobre você pode ser ter qualquer cor de pele você pode morar em qualquer lugar do mundo nada vai te impedir de criar a tua própria carteira e ter o direito de receber os bitcoins então nenhum juiz vai conseguir ir lá e dizer não eu eu acho que agora essa pessoa aqui não merece receber os bitcoins não vai parar que é uma é uma força individual que traz muito grande graças a essa essa não é uma artimanha mas é é o uso dessa tecnologia de criptografia que o Satoshi incorporou dentro do bitcoin para permitir que ele seja ele não precise da permissão então ninguém tem que aprovar você concordando achando que aquilo é bom para ti você pode sair usando exatamente é uma rede sem permissão é permissionless é sem permissão tu pode fazer essas transações sem autorização ninguém ninguém não tem guardião não tem saque não tem perdi minhas chaves quero recuperar as chaves não perdeu responsabilidade individual então tem muitos bitcoins que já foram perdidos tem histórias cabulosas de pessoas que perderam equivalente a milhões de dólares e tal em bitcoins então preservem muito bem as suas chaves e essa questão da rede ser peer-to-peer ou seja pessoa a pessoa isso faz com que o bitcoin ele não é uma rede anônima ela é uma rede pseudônima então cada um que tem bitcoin tem sua carteira é sua carteira tem as chaves e tal dá lá o endereço do bitcoin tem seus bitcoins dentro as transações que estão acontecendo indo e saindo daquela carteira podem ser vistas na blockchain então se a pessoa sabe que aquela carteira é tua ela consegue dizer ó fulano recebeu bitcoins aqui por isso que é a questão justamente da compra de comprar em corretoras e coisas assim a corretora por lei vai te entregar para o papai estado vai dizer fulano comprou tanto de bitcoin está indo lá para a receita federal um relatóriozinho todo mês toda corretora registrada no Brasil faz isso então não existe essa mágica de fugir comprando em corretora caso você está pensando nisso agora não é ilegal ainda comprar bitcoin sem ser por corretoras ou seja comprando pessoa a pessoa ou usando por exemplo a BISC que é uma corretora descentralizada que está disponível na internet então consegue fazer a compra de bitcoins sem o chamado KYC que é know your customer saiba quem é seu cliente que é parte do estratagema estatal internacional para coibir a lavagem de dinheiro e supostamente atos terroristas e tal na prática o cercadinho eletrônico que os estados fizeram para impedir as pessoas de fugir com seu patrimônio do cercamento eletrônico que permite eles cobrarem impostos inclusive é por isso que os Estados Unidos é um de dois países do mundo cobra a tua renda mesmo que tu não more mais nos Estados Unidos se tu é cidadão americano tu paga imposto de renda sobre o que tu ganhou em outro país e foi isso que eles fizeram para ir para cima por exemplo dos bancos suíços contra a lavagem de dinheiro e eles disseram ó banco suíço conseguimos aqui todos os outros bancos centrais chegamos a um acordo todo mundo está sabendo assim vocês entregam quem são os clientes americanos que vocês têm para nós e a gente vai lidar com eles quem tem dinheiro aí que diz que não tinha vai pagar essa conta agora isso é uma coisa que aconteceu recentemente faz alguns anos já mas então é um cercadinho global know your customer pega isso também bom o bitcoin é imparável na minha visão por quê porque ele é pessoa a pessoa e se tu tem bitcoin que não está enfim rastreado ninguém sabe que tu tem aquele bitcoin a não ser que tu diga para as pessoas então eu posso daí usar um bitcoin por exemplo não atrelado a uma corretora para fazer compras vender pessoa a pessoa só chegar na frente aqui o Júlio me passa teu código e o Júlio passa o código eu mando para ele bitcoins entendeu então eu não faço nada ilegal deixar bem claro isso mas o ponto é aqueles governos que acham que vão conseguir regular as transações de bitcoin a única coisa que eles conseguem fazer quando eles regulam o bitcoin é regular o bitcoin dentro do seu país se cortando da rede de certa maneira e mesmo assim não consegue fazer porque as pessoas tem maneiras de fugir do cerceamento um exemplo final antes de passar a palavra foi a China que proibiu a mineração de bitcoin umas 15 vezes mas a última foi séria de acordo com eles e a mineração de bitcoin continua funcionando na China agora até já vi falar que eles até voltaram atrás mas na prática nem o estado mais totalitário em termos estruturais do mundo que é o estado do partido comunista chinês conseguiu impedir os chineses de usarem bitcoin é pra tu impedir o bitcoin nesse nível assim tu tem que buscar o subdesenvolvimento absurdo que é não ter internet desconectar completamente do mundo que provavelmente lugares como Cuba e Coreia do Norte não tenham por ser completamente desconectados então por ter uma intranet praticamente os caras não tem internet lá dentro mas daí tu perde outras coisas além disso eu acho que Cuba atualmente você consegue acessar consegue acessar é meio restrito dependente do tem a parte da infra que prejudica bastante é bem caro deve ser bem lento também se procurar tem uns vídeos eu vi recente tem uma thread bem legal no twitter mas o pessoal na praça eles compram um cartãozinho e você pode acessar tem inclusive canais bem legais cubanos sobre bitcoin do cara explicando como que ele funciona como que ele faz no dia a dia dele em teoria bitcoin é uma informação ele funciona sem internet tecnicamente mas é ele fica muito capado a velocidade dele a potência dele diminui imensamente cara é sensacional bitcoin é tem muita coisa eu acho que a gente não vai conseguir abordar tudo aqui né mas eu acho que tem muita coisa do básico que a gente pode abordar aqui né é a gente já falou bastante várias coisas mas eu queria que no capítulo 9 do Amos ele cita né pra que serve bitcoin e o primeiro ponto dele que ele cita é justamente reserva de valor preservação de valor pro longo prazo e isso é um cálculo bem simples né pra todo mundo pensar aí bitcoin é verdadeiramente finito nas condições que ele funciona hoje então ele tem um limite e a gente tá chegando num ponto da emissão monetária do bitcoin que vai ter um halving ou seja aquela divisão do número de bitcoins que é emitido a cada bloco que a cada quatro anos o sistema automaticamente divide pela metade a emissão monetária então hoje a gente tá em 6.25 bitcoins a cada 10 minutos né Ramon acho que é isso isso então no próximo a partir de julho do ano que vem 2024 vai cair pra 3.17 e assim vai ponto é daqui a uns 3, 4 halvings a emissão monetária do bitcoin normal vai ser muito pequena em relação ao estoque acumulado portanto não vai inflar mais não vai ter uma inflação significativa que vai afetar ofertando preço né desculpa ofertando bitcoins e derrubando preço que nem existe hoje e o bitcoin vem sofrendo historicamente dos mineradores que durante o período de boom que tá crescendo o preço eles adoram acumular bitcoin e ficar sentado em cima ao contrário do minerador de ouro minerador de ouro minera ele quer te vender o ouro o minerador de bitcoin ele quer sentar em cima e não vender porque ele sabe que aquele negócio é verdadeiramente escasso e o que acontece é que mesmo assim o bitcoin é obviamente regido por oferta e demanda então muitas vezes o preço acaba vamos fazer um exercício aqui pra o pessoal entender porque que o preço desaba né a cada 10 minutos tá sendo produzido 6.25 bitcoins se o preço é 1 milhão de dólares pra cada bitcoin então a cada 10 minutos tu vai ter uma geração de 6 milhões de dólares na verdade 7 vai dar mais digamos 7 milhões de dólares de bitcoin a cada 10 minutos só que o que acontece então pra manter o preço estável tu tem que comprar aquela demanda nova se não o preço vai cair porque vai ter menos demanda o preço vai corrigir pra baixo então pra simplesmente manter o preço estável tu tem que comprar aquela oferta nova quanto maior o preço maior a necessidade de tu comprar aquela oferta nova ou seja quanto mais o preço sobe mais inviável fica de ter gente comprando aqueles preços maiores e é por isso que a oferta do bitcoin afeta tanto a emissão monetária que os mineradores acabam fazendo e uma das coisas que eu estava falando que o minerador ele senta em cima dos bitcoins pro futuro é com a subida do preço e consequente um dia correção dele porque não tem mais compradores a esse preço muito elevado o que acontece é que o preço cai e como esses mineradores muitas vezes estão se endividando pra conseguir acumular bitcoins quando o preço cai abaixo do preço de sustentação deles eles tem que começar a vender bitcoin mesmo com o preço pra baixo e é isso que historicamente aconteceu e tem até um nome pra isso que é minor capitulation a capitulação do minerador que é quando ele tem que vender a contra gosto e ele vende daí ele vende no mercado em queda e o preço desaba mais ainda o que quebra mais mineradores e esse ciclo vem acontecendo e embora a última correção de mercado que a gente teve eu acho que a correção do preço do topo pra queda foi 72% historicamente 80% todo ciclo a cada 4 anos acontece isso o preço atinge uma nova máxima e depois cai 80% minha previsão Paulo que falando alguns vão falar isso mas eu acho que mais 3, 4 halvins sem a pressão de nova emissão monetária afetando eu acho que o preço do bitcoin vai explodir vai ficar pra cima ele não vai cair mais dessa maneira o que que vocês acham? Difícil hein aqui a mesma coisa que previação humana de novo né eu acho que além dos mineradores tem um efeito grande das pessoas então pessoas que estão ali comprando esperando uma valorização né geralmente por ser um ativo extremamente volátil ainda embora a volatilidade vem caindo ele atrai muita gente que pô vou colocar meus 10 mil dólares aqui e vou tirar 20 mil mês seguinte tranquilo ganhei 10 mil dólares e a tendência quando ele começa a subir né esse é o comportamento clássico de uma bolha é começa a subir tem mais gente querendo entrar pra beleza ou vou lucrar que depois eu vou sair e a mesma coisa acontece com ações com qualquer outro ativo até uma hora que o preço começa a cair e as pessoas que estão mais alavancadas que compraram querendo lucro rápido né são as primeiras a vender mesmo em prejuízo né aquela tem aquele ditado né jogue jogos estúpidos ganhe prêmios estúpidos o prêmio ali de você comprar um valor ali que você quer no curtíssimo prazo e que ele eventualmente ele pode cair vai ser você ter que vender a contra gosto né é esse é um dos pontos do bitcoin junto com a própria natureza do dinheiro que a gente conversou há pouco né sobre preferência temporal que quem consegue ter uma preferência temporal e conseguir esperar ao longo dos anos né não em semanas ele não é um esquema de compre agora se vai ter 1% ao mês 10% ao ano se alguém está te vendendo isso a pessoa com certeza está mentindo né não só bitcoin ou qualquer outra coisa é algum esquema tem é mas a garantia do bitcoin é que em 4 anos ele um bitcoin é igual um bitcoin e quanto vai estar valendo isso a gente não sabe aí volta 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 pro WO né dos jogos né como que vão estar todos os outros ativos né é porque no final bitcoin ele concorre com tudo é melhor você comprar um tesouro é melhor você comprar ações é melhor você comprar uma casa o que que vai te dar mais mais retorno o que que vai preservar melhor teu valor daqui 4 8 12 20 anos né é é aí que realmente surge a grande vantagem do bitcoin tanto pelo histórico dele né razoavelmente recente dos 13 anos mas é a garantia que ninguém vai conseguir falsificar ele ninguém vai conseguir produzir mais dele uma é um valor considerável é o diferente do que foi concordado né que ele vai conseguir manter o valor dele ao longo do tempo além de ser inconfiscável né é eu acho que o bitcoin o argumento pra se ter bitcoin é mais do que o preço subir o preço subir eu acho que é uma parte dele que é uma consequência desse desse ativo dessa coisa que surgiu no mundo e é de fato escasso e é de fato uma propriedade privada né o mais próximo da definição de propriedade privada e de uma soberania individual que o que se pode ter é o bitcoin né exceto a tua própria consciência tu ser dono de ti mesmo tu ter a liberdade de pensar livre né que também é uma coisa que é uma soberania o máximo da soberania mas das coisas físicas das coisas que existem no mundo eu acho que o bitcoin é a maior prova disso maior prova não mas é o maior significado de propriedade privada então se ter bitcoin para o longo prazo é se ter a melhor propriedade privada no longo prazo ela daqui a um tempo eu não sei quanto que ela vai valer mas eu sei que ter um computador hoje ou ter um bitcoin eu sei que o meu computador aqui ele é uma propriedade privada de menor qualidade do que um bitcoin do que uma fração de bitcoin alguns satoshis então é mais isso isso encaixa muito com o ser libertário né o cara ser libertário e ter a propriedade privada num patamar acima reconhecer que a propriedade privada é algo importante então por isso que eu acho que isso não pode ocorrer com esquerdistas né pessoas que tem um posicionamento pró-socialismo ele não vai ver o valor do bitcoin como eu consigo enxergar estou botando completamente a minha lente em cima disso né porque eu vejo como a propriedade privada como algo muito importante e o bitcoin é que representa isso é eu acho por exemplo um social-democrata não deveria ter nenhum problema com o bitcoin porque o social-democrata teoricamente ele acredita em algum tipo de propriedade privada e o que o se todo mundo adotasse bitcoin o que que aconteceria os governos continuariam podendo te taxar poderiam continuar fazendo pregando fazendo serviços sociais e coisa assim usando dinheiro de impostos diretamente extraídos da população eu tenho imposto de renda aumentar e tal eu tenho imposto CMS coisa assim o que não ia acontecer é ele não ia conseguir mais inflar a moeda da maneira que ele infla que eles financiam através da inflação que ao meu ver é o pior tipo de tributação porque ele mascara a tributação ela leva um tempo para aparecer na sociedade e assim eles conseguem empobrecer a gente sem a gente perceber pela gente eu digo a sociedade como um todo bom essa questão da soberania individual que o Gil mencionou eu acho que concordo é uma das principais características está no livro da Musa aqui também e um exemplo disso bom como propriedade privada cara paga IPTU sobre a tua própria casa tu paga IPVA sobre o teu carro cara distributa um produto que tu já comprou Bitcoin se não está declarado que é ilegal acredito acima de determinado valor eu não lembro quanto é tu não pagaria nada mas tu tem que declarar hoje pela legislação brasileira agora fora isso tu se digamos o Brasil venezueliza acontece uma catástro vai embora vai tentar ir embora para não ficar enfim sujeito a mais ainda a mafia com as 12 24 palavras que representam o acesso a tua carteira individual tu pode memorizar elas e tu pode ir embora caminhando sem nada nas tuas mãos e sem ninguém saber então isso é o que aconteceu por exemplo na Ucrânia agora recentemente com a invasão da Rússia então é algo que tu não tu não vai atravessar a fronteira com barras de ouro tu não vai atravessar a fronteira com dinheiro reais do teu investimento tu não vai conseguir tirar dinheiro do país porque eles já vão ter colocado controle de capital muito antes o Bitcoin permite tu fazer isso e assim para quem pegou essa analogia do Fux ela é mais do que decorar uma senha de banco volta para o início do que é o Bitcoin em si eu posso memorizar a minha conta do Itaú através de uma fronteira chego lá acesso o app e daí faço um câmbio para onde eu estou não, não é assim num momento de crise o Itaú já não existe mais lá eu não tenho mais lá ou se tu está sendo perseguido já acessaram a tua conta do Itaú então não tem só que no Bitcoin não tem como fazer isso não tem não tem ninguém que pegue isso só quem tem essas 12 palavras ok alguém pode chegar um guarda botar uma arma na tua cabeça ou uma arma de alguém na tua família na cabeça de alguém na tua família evidente que tu vai entregar essas 12 palavras mas fora isso não tem uma outra forma dele pegar e isso é um problema que não é do Bitcoin isso é um problema humano de uma pessoa ir te roubar por algo que tu tem uma informação que tu tenha uma tortura alguma coisa assim mas o Bitcoin tem esse diferencial que é absurdamente alto tu ter a capacidade de carregar a tua carteira dentro da tua cabeça isso não tem nenhuma outra possibilidade de fazer isso o próprio Mises parava pensando o Mises a história do Mises quando ele fugiu da Alemanha ele deu uma trabalheira desgraçada pra ele levar os escritos dele claro que não tem como tu guardar tudo aquilo que o Mises escreveu dentro da blockchain a blockchain não tem essa capacidade de guardar muita informação dentro de transações que tu vai botando mas tava a riqueza do Mises ali a riqueza dele era o material que ele produziu ele teve que fazer toda a trabalheira de atravessar a fronteira pra levar esses livros dele ele perdeu o patrimônio dele ele levou alguma coisa em ouro que ele tinha e ele não conseguiu levar mais e ele perdeu o patrimônio de uma vida ele chegou nos Estados Unidos com 64 anos de idade se não me engano e ele teve que recomeçar eu quis fazer a analogia aqui que a riqueza do Mises era a informação era o que tava escrito naquele papel claro ele tinha mais patrimônio ele não era uma pessoa pobre mas a informação ele não conseguiu carregar consigo pensa bem tu carrega uma informação absurdamente grande com 12 palavras na tua cabeça tu leva pra onde tu for e tem uma analogia que eu gosto muito do Bitcoin um bot salva-vidas que é realmente nessa hora do aperto o que eu posso fazer se o pessoal com moeda de banco central digital que pode ter acesso do dia pra noite igual o pessoal bloqueia o Telegram o Whatsapp o pessoal pode bloquear a tua conta corrente fica amando de uma pessoa que você nem conhece que ela não precisa tá nem no mesmo lugar que você que ela não vai ter nenhum compromisso contigo ou com qualquer coisa parecida que ela pode te ferrar e tá tudo bem pra ela ele pode ser teu bot salva-vidas depois é opcional de cada pessoa né você vai querer um bot salva-vida um pouquinho mais simples que você infla ali o suficiente pra você conseguir não morrer afogado se você vai querer uma lancha um iate um barco eu acho que cada cada pessoa tem o direito de regular né então é quanto real de patrimônio você precisa colocar ali o quanto você tá disposto a abrir mão do teu consumo do teu algum outro investimento pra ter realmente bitcoin vai ser proporcionalmente a quanto realmente você você gostaria de ter protegido pra chegar no outro lado né um ponto muito muito comum é o pessoal ah não bitcoin então eu vou ter que vender todos os meus patrimônios minha casa vou viver legal vou ter que ir junto lá pra pessoal de New Hampshire fundar a sociedade libertar calma ele ainda permite que você tenha um pouco de pé em cada um dos barcos e caso tenha o problema você pode optar ou pode ter o teu como se fosse um seguro né mas de novo é o mesmo caso de seguro você tem que fazer o seguro antes de você sofrer o acidente né pode fazer o seguro depois de sofrer o acidente porque deu o prêmio de seguro vai ser o valor do acidente já não vale tanto a pena né mas entra na questão que a gente falou muito de preferência temporal né é pensar é daqui um ano daqui quatro anos pensar nos filhos pensar no que você está produzindo e fazendo até um gancho do que do que o Paulo falou antes né poxa vida um comunista um socialista um socialdemocrat não vão gostar de Bitcoin eu não vejo eu entendo a fotografia eu entendi a mensagem mas eu acho que é um negócio que ele é tão poderoso né é a a possibilidade de você preservar valor no tempo no espaço ela é tão poderosa que ela pode até transformar inclusive a pessoa né que ela tem às vezes a pessoa chega ali numa uma dessas ideologias que a gente não gosta por N motivos né justamente por ela não ver outra saída né ela se sente aquada ela poxa vida cara eu não vou conseguir melhorar de vida de jeito nenhum qual que é a alternativa que eu tenho a alternativa é ser militante do político XYZ a alternativa é eu defender uma ideologia que matou milhões de pessoas no último século mas se eu conseguir convencer um monte de pessoas eu me dou bem às vezes a pessoa embarca nisso porque ela não tem outra alternativa né então numa sociedade ou tendo outras alternativas eu acho que isso começa a transformar não todas eu realmente acho que tem pessoas de uma índole em todos os lugares não dá pra gente pensar só no lado bonitinho mas é uma alternativa até pra pessoas conseguirem dizer cara eu não quero ir pra esse lado eu não quero ir espolhar coisas das outras pessoas eu não quero ficar dependendo de político eu quero depender de mim mesmo como um ser soberano quero ser responsável pelo que eu ganhar e pelo que eu perder essa opção que o Bitcoin traz ela é realmente nova né exatamente não é é a transformadora e daí tem o lado assim uma das coisas que muitos Bitcoiners acreditam que vai acontecer é a da valorização significativa no longo prazo porque não só indivíduos e empresas vão continuar comprando mas porque governos podem acabar comprando e colocando Bitcoin nos seus balanços no FED da vida pode fazer o El Salvador já está fazendo isso El Salvador já fez várias compras de Bitcoin não sei quanto eles tem mas tem empresas tem países que já tem Bitcoin países na verdade tem El Salvador eu acho que aquela da República da África talvez tem um pouquinho também mas o ponto é esses países podem usar Bitcoin para mais de uma coisa eles podem usar para fazer uma reserva que nem eles tem reserva de ouro eles podem usar para fazer transações internacionais fora do SWIFT que é o sistema é o ferramental financeiro do padrão americano de como transferir dinheiro internacionalmente então para quem já foi para o exterior para fazer transferência e tal é uma mão tu vai através do banco leva um tempo é caro tu pode fazer isso pelo Bitcoin então isso é uma das possibilidades de uso mas essa questão de unidade de conta que é Bitcoin se tornou unidade de conta global ou seja Bitcoin ganhou morreram necessariamente todas as moedas locais? não porque se Bitcoin fizer uma valorização hoje ele está em sei lá meio trilhão de dólares de valorização total de money markets mercados de dinheiro do mundo é 100 trilhões então assim se for para 100 trilhões quanto vai valer o dólar quanto vai valer o real não vai existir mais isso provavelmente já vai ter morrido há muito tempo mas digamos que essas moedas remanescentes como é que elas sobreviveriam? Elas se atrelariam que nem se existiam no passado a taxa fixa do dólar em relação ao ouro os estados podem repetir isso e o que eles vão ter que fazer para a moeda não virar pó verso Bitcoin é justamente parar de desvalorizar as moedas estatais deles e daí com isso então tu pode ter reservas reservas de balanço enfim dos países em Bitcoin tu pode ter transações internacionais em Bitcoin e tu pode lastrear moedas estatais ruins em Bitcoin para dar a elas uma maior segurança maior valor fala amor essa relação do Bitcoin com os estados com os governos eu acho que é uma das das discussões mais realmente malucas parecido com o que eu estava falando sobre as personas essa situação que ela provavelmente não vai acontecer amanhã mas no momento que ela aconteça que realmente o estado ele se alie ao Bitcoin como se fosse uma teoria dos jogos vou me aliar com essa tecnologia para preservar meu valor não os estados unidos os estados unidos tem o dólar dele ele consegue se virar sozinho pelo menos até enquanto o pessoal aceitar o dólar que ele consegue fazer lá com a contabilidade dele e vai aprovando o congresso provavelmente Biden vai conseguir aumentar o teto dele com as votações e tudo mais mas o estado que realmente se aliar de verdade por enquanto El Salvador é um negócio muito recente mas é um negócio que ele pode transformar tanto o estado que ele virar uma outra coisa no sentido até de por exemplo impostos se você permite que as pessoas em Bitcoin à vontade cara como que você vai cobrar impostos delas então a tendência é realmente ser um estado que ele cobre o serviço de outra maneira porque não vai conseguir inflar não vai conseguir roubar as pessoas tão fácil pode até virar uma coisa diferente hoje um dos principais poderes que o estado tem e no episódio passado a gente falou disso é de inflar moeda via cantilhão e fazer o que quiser se ele não tem mais o poder da moeda e ele vira entre aspas um refém ele não tem mais esse poder ele vai ter que adequar um novo modelo de governança justamente para se adaptar porque a hora que o congresso votar um negócio ah não a gente votou a CPMF aqui que vai ser 2% então o pessoal vai dizer não vai fazer o que vai prender as pessoas na rua por fazer a transação não vai entendeu eu imagino que seja alguma coisa até tão forte que é similar ao que aconteceu com as religiões então pensar alguns séculos atrás talvez milênios a religião ela fazia parte do estado então o rei era literalmente o deus na terra dele ah não pô pessoal seguinte vou ter que fazer um sacrifício com aquela pessoa porque sabe como é né vai vir uma uma seca vai ser muito ruim então vamos queimar ali na fogueira vamos cortar umas cabeças era o poder absoluto a partir do momento ali pegar o exemplo do do estado romano né puxou a religião pra dentro pra dizer não poxa vida continuem aqui sejam meus fiéis mas isso começou a transformar o estado tanto que até o momento que ele virou alguma outra coisa e a hora que a religião saiu ele não tem mais o rei como o deus na terra né então ele virou outro tipo de estado ah poxa o estado hoje é muito ruim cara não vou fazer elogio né mas ela é muito diferente como imagina-se se o presidente atual seja do executivo ou judiciário fosse literalmente o deus na terra não que eles não se achem tá mas se eles mandarem hoje fazer um sacrifício ali cortar umas cabeças as pessoas vão pensar eu não acho que é uma boa ideia vamos dar uma segurada né é eu acho que no final vai ter uma influência extremamente positiva é eu concordo e tem uma frase da Christine Lagarde a presidente do Banco Central Europeu que ela fala exatamente isso ela fala if there is an escape it will be used a gente tem que fechar se tiver uma saída ela será usada ou seja a gente tem que fechar as saídas do sistema dela e o sistema deles deles bancos centrais e governos que é um sistema onde eles querem implementar taxas de juros negativas onde tu paga pra manter dinheiro guardado com eles que é o que tá acontecendo na Europa assim cara só que o legal é que a Lagarde não entendeu ainda que ela não consegue parar o Bitcoin entendeu eu queria estar na sala o dia que ela finalmente entender isso só olhando a cara dela ah isso é difícil de saber né se de fato eles entendem ou não entendem a Lagarde não sabe não sei cara porque tem uma teoria dos jogos aí que faz sentido ela fingir que não que não sabe entendeu é vantajoso pra ela falar para os seus pares e principalmente pra aqueles que estão dependendo dela os caras de banco e bancões que dependem dela ela fingir que não tá vendo este problema chegar entendeu porque quando a coisa estourar ela não tava sabendo que isso aconteceu entendeu qual o problema o Bitcoin o Bitcoin o Bitcoin ela tá falando porque ela ela defende que tem que regular ela regular encerrar proibir ela a Hillary Clinton o Charlie Munger esses caras todos falaram que já mais de uma vez que Bitcoin eles já falam Bitcoin eles falam criptomoedas tem que ser proibidos proibidos exceto o Ethereum e o e do Friedman como é que é não não é Friedman o Frye lá o Bank Frye lá o cara aquele mas moeda digital de banco central tá valendo ainda eles ainda são a favor contanto que eles possam ter o domínio total e escolher as regras do jogo primeira vez na história da humanidade que nós os plebeus que estamos aqui não estamos no poder estamos tendo uma ferramenta pra nos defender pessoal então e não precisamos dar tiro né porque já fizeram isso no passado mas tiveram que dar tiro exatamente esse gancho é muito legal sabe Paulo é ferramenta de defesa concordo completamente é eu não acho que é a primeira vez história arma de fogo no tempo no tempo passado eu tô indo a pé da letra eu entendi o que você quis dizer tá mas isso é uma provocação ela foi uma ferramenta a prensa foi uma baita ferramenta quando o livro tinha que ser copiado só por quem sabia escrever e lido por quem só sabia ler né falei a pólvora mas tem N tecnologias individuais né elas trouxeram pro 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 ser humano ali né pro indivíduo plebeu várias é pro plebeu N vantagens né a internet que a gente tá vivendo agora é uma baita ferramenta entendeu se não tivesse internet não existiria boa parte do conhecimento que a gente pegou eu acho que não existiria é a velocidade né de propagação das ideias mesmo o tapa ia passar um bom trabalho até convencer um canal de TV a passar as duas da manhã ali então são ferramentas que elas vão se empilhando e vão somando né o Bitcoin não vai resolver todos os problemas sozinho eu não sou tão apaixonado pelas só pelas tecnologias né assim como a prensa internet e a arma de fogo não resolveram o problema da sociedade né que era vamos expulsar o estado né é o o o Bitcoin também não vai resolver sozinho então é depende muito do uso das pessoas vamos lá então pra gente chegar no último capítulo do Bitcoin vamos falar de alguns itens aqui o capítulo 10 do livro então o primeiro sobre a mineração se esse consumo de energia que as máquinas que rodam o código estão desperdiçando energia primeiro esse argumento é uma falácia por si só porque ela presume que existem bons consumos de energia e maus consumos de energia quando na verdade a sociedade ao se desenvolver ela consome mais energia quanto mais a sociedade está consumindo energia quer dizer que a gente tem mais máquinas e equipamentos trabalhando pra tornar a nossa vida melhor ou seja o consumo energético crescer é uma coisa boa e daí esquece Bitcoin pensem em lavadoras de roupas é melhor quando a gente tem lavadoras de roupas e secadoras de roupas e luzes de Natal a nossa vida fica mais agradável fica melhor então esse tipo de coisa ninguém está questionando agora por que que vão questionar o consumo de energia do Bitcoin porque na cabeça das pessoas não deveria existir agora eu nunca fui na tua casa você que não concorda com o consumo energético dizer que tipo de consumo você tem que eu acho inapropriado e eu nunca faria isso porque eles estão fazendo o sentido é só porque tu tem um ranço contra o consumo energético então esse tipo de coisa é uma bobagem primeiro é uma bobagem segundo que a própria mineração de Bitcoin ela favorece a construção de novos centros geradores de energia ela favorece a expansão da energia por que porque energia é abundante energia está o tempo todo a nossa volta o que a gente não tem é o poder eletrônico poder elétrico e tal disponível a gente tem que transformar a energia da natureza em energia elétrica para a gente utilizar ou seja é isso que é escasso verdadeiramente e o que o Bitcoin faz ele incentiva por exemplo que você coloque uma digamos uma hidrelétrica onde não existe nada coloca uma hidrelétrica lá para produzir Bitcoin você está transformando aquela água aquela energia que está a água que está correndo numa energia elétrica e você está usando aquilo digamos para minerar Bitcoin e você pode colocar inclusive outras coisas à volta com aquela geração de energia então o Bitcoin ele faz com que as pessoas que têm energia sobrando desperdiçando elas têm um incentivo econômico em tentar minerar Bitcoin e assim ganhar uma rentabilidade maior sobre aquela energia e isso vem acontecendo inclusive com empresas que por exemplo fazem a mineração de Bitcoin nos Estados Unidos é bem comum em poços abandonados de petróleo que ao sair lá da produção de petróleo no meio do Texas no meio do nada o cara desinstala acabou o petróleo fica saindo metano daquela perfuração e fica indo para a atmosfera e é contribuindo para enfim a poluição e daí chega o Bitcoin com a sua um container um container cheio de maquininha ele liga aquilo ali naquele gás que está saindo queima o metano e transforma aquela queima em combustível para gerar energia para aquelas máquinas minerarem Bitcoin e aquelas máquinas são digamos passagem elas são conectadas a rede da internet através do MyStarLink ela não tem nenhum cabo no meio do nada está gerando Bitcoin gerando riqueza e assim no final para a última coisa por que que isso qual é a utilidade da rede Bitcoin hoje é de preservar mais de meio bilhões de dólares de valor essa é a utilidade é a utilidade das pessoas que usam Bitcoin e como valores são subjetivos quem é você para julgar qual é o valor útil da economia da outra pessoa entendeu bastante coisa para desempacotar hein Paulo deixa eu fazer um gancho de uma coisa que você falou que é sobre consumo de energia e é um argumento bem difícil de fazer mas vamos tentar dar os créditos eu acho que é bem claro que vamos imaginar que não houvesse Bitcoin a energia da mineração independente dela ser consumida ou não mas vamos dizer que essa energia ela fosse para outros fins que ela não fosse consumida então eu entendo o argumento de poxa vida estão gastando energia à toa parecido como se fosse das ilhas iap lá poxa em vez o pessoal está pescando eles estão lá remando e indo para outra ilha pô os pessoal são uns bocosas que perda de tempo enorme mas puxar um argumento mais bastear o que a gente vê e o que a gente não vê você está vendo o computador minerando os Bitcoins o que você não está vendo então quais são as alternativas vamos pegar a alternativa do ouro alternativa do ouro é literalmente você escavar na terra e geralmente hoje é feito em locais altamente ilegais você pegar vídeos antigos do Youtube até no Brasil Serra Pelada acho que tem um Marcelo Taz negócio fantástico cara o pessoal literalmente cavando com a mão usando N substâncias tóxicas para tentar limpar o ouro e tentar conseguir alguma coisa essa é uma alternativa não é uma alternativa legal e depois não vou nem falar na consequência do ouro qual que é a outra alternativa alternativa você usar uma moeda que ela vai inflacionar e o pessoal beleza você não está gastando dinheiro no computador minerando que é uma maneira muito mais limpa do que cara ser humano cavando com a mão eu acho que é muito melhor você deixar uns computadores ali substituindo mas aí vai do gosto de cada pessoa brincadeira à parte a alternativa de você usar um dinheiro estatal o que ela vai o que você não está vendo você não está vendo o consumo imediato que N é uma crítica assim bem bem comum progressista a sociedade consumista que você fica comprando um monte de coisas e isso polui meio ambiente porque pegada de carbono e qualquer coisa cara se você não tem uma moeda escassa realmente todo incentivo é para consumo é para parcelar em 97 vezes para você consumir hoje um negócio que mês que vem você talvez jogue fora gera o lixo é isso que tem que colocar na conta né então se realmente você quer fazer uma conta honesta né de ah poxa vida o meu bicho enquanto é consumindo energia de um lado e as pessoas que deixam de literalmente hoje deixam de consumir para comprar os atotes delas para mim você pensa cara eu não vou consumir essa pizza eu não vou comprar uma TV nova porque poxa vida minha TV aqui ela está funcionando está muito bem eu consigo ver meu seriado vou economizar e vou fazer alguma coisa é isso que esse é o principal argumento que eu acho que esse realmente as pessoas não pegam porque não é um argumento fácil né esse argumento as pessoas têm que entender um pouquinho da formação de preço e oferta e demanda entendeu porque o cara minerando lá na PQP utilizando uma energia que iria fora isso é algo completamente viável é algo viável porque tem uma oferta tem uma demanda e o cara está fazendo algo viável porque o sistema de preço está mostrando para ele que isso é viável uma pessoa que não entende que o sistema de preços aquilo que o Fux falou não sei se foi nesse episódio ou no anterior que o sistema de preço é um sinal para todos aqueles que estão conectados com essa com o sistema com o mercado é um sinal do que fazer se o cara não entendeu isso é difícil entender o resto é algo muito mais complexo do que isso exatamente e bom alguns últimos pontos aqui esse último só uma coisa esse último capítulo se chama pergunta sobre Bitcoin então é praticamente um FAQ ali então tem várias coisas que ele vai destrinchando a gente está pegando só algumas aqui exato então Bitcoin é para criminosos péssima ideia tipo fazer crimes e ganhar dinheiro em Bitcoin porque Bitcoin é uma rede fechada rastreável que nem a gente comentou antes ela é pseudônima e não anônima então não é uma boa ideia cometer crime quer cometer crime usa Fiat usa moedinha estatal em dinheiro vivo eles não te pegam e mesmo assim duvido que eles pegam mesmo com o CBDC tá porque quem está dentro do sistema dá um jeito fora isso quer ver um exemplo o o Pizza Day né a primeira transação que trocou por um produto que foi no dia 22 de maio de 2010 a transação está hoje para todo mundo consultar existe a transação até hoje eu vou colocar na show notes é uma transação histórica é legal porque isso é outra coisa legal do Bitcoin a história acontece diante dos nossos olhos tipo tu entrar lá no bloco Gênesis que é o bloco zero que tem aquela mensagem que o Satoshi deixou lá tu está vendo diante do teu olho a mensagem que o Satoshi deixou diretamente registrada na blockchain que tem vários sites que tu consegue consultar a blockchain o principal é a Manpool então eu vou colocar os links lá da Manpool tanto do bloco Gênesis quanto do bloco do do cara que comprou a pizza o cara que comprou a pizza estivesse fazendo alguma coisa errada assim tu já tem algum caminho para dar para ele ele esses 10 mil bitcoins vieram de 119 carteiras se eu estou lendo certo aqui ele veio de 119 carteiras que o cara minerou sei lá como que ele conseguiu esses 10 mil bitcoins mas então assim tu consegue fazer o caminho todo para trás de como esse cara conseguiu esses 10 mil bitcoins se tem alguma coisa suspeita aqui tu já consegue achar alguma coisa por aqui e o cara que recebeu os bitcoins também foi para uma carteira só com 10 mil bitcoins tu consegue rastrear para onde eles foram depois qualquer pessoa eu aqui que sou ignorante consigo ver isso boa próximo ponto aqui como matar bitcoin um guia para iniciantes o Amos colocou aqui no livro então primeiro fazendo o hacking para fazer enfim usar poder computacional e tentar corromper a rede isso não aconteceu até hoje o que houve acho que a única coisa que houve foram aquelas transações que estavam em zero confirmações que o pessoal conseguiu fazer um gasto duplo mas fora isso nunca houve um hack na rede mas foi mau uso isso foi mau uso não foi problema do bitcoin o cara que usou errado exato quando tu faz uma transação de bitcoin tu tem que esperar ela no mínimo duas mas idealmente seis confirmações ou seja seis nodos diferentes validaram aquilo e disseram que aquela transação está dentro dos eixos e com isso tu garante que aquela transação foi para dentro da blockchain então lá atrás tinha gente que aceitava com zero transações daí teve gasto duplo ou seja não foi um erro da rede foi um erro do usuário bom fora isso tem o 51% ataque de 51% que é bem famoso inclusive quando a mineração era majoritariamente na China diz ah os mineradores chineses vão se organizar para fazer um ataque de 51% o que é o 51% é tu dominar a capacidade computacional da rede através dos seus mineradores para mudar as regras escrever os blocos que tu acha que tem que ser escritos a questão o problema disso tu não consegue impor os teus blocos sobre os outros sobre os notos porque os notos estão validando o código que eles acham que é o certo que é o código original do bitcoin se tu muda o código e diz agora esse é o código ele não tem uma razão para te aceitar ele pode negar agora tu pode ainda assim digamos romper a blockchain no sentido de não tipo só fazer blocos inválidos daqui para frente tu está fazendo na verdade um fork tu está mudando o código e os nodos podem se conectar e rodar a blockchain usando o histórico deles então tu não consegue derrubar ainda assim mas além disso teoria dos jogos previne os mineradores de atacar a rede porque se eles atacam a rede eles estão desvalorizando o ativo econômico no qual eles vendem não faz o menor sentido econômico de fazer isso não sei Ramon você tem mais alguma coisa sobre isso é engraçado eu já falei um pouquinho antes mas reforçar isso aqui muda muito tá lá atrás o pessoal falava em outras maneiras de até atacar o bitcoin tinha essas aí comuns mas mesmo essas que são citadas no livro elas eram até mais comuns ali para entre 2013 e 2020 mas como se fosse uma janela de Overton que ela vai mudando né então lá no passado ah bitcoin ah isso aí é um joguinho de internet cara isso aí é uma moeda do crime você vai usar ali só para comprar coisas legais na internet que é um dos primeiros usos que foi feito né lá isso a gente está falando 11, 12 anos atrás depois ah não bitcoin cara isso aqui é bolha totalmente o pessoal está maluco vai voltar para um dólar né depois ah bitcoin lá em 2017 não isso aqui é tulipa e o pessoal vinha publicamente não isso aqui vai para vai para zero ou vai para um dólar ou vai para sei lá mil dólares né e daí realmente ele cai do pessoal realmente era tulipa e daí ele sobe de novo o pessoal diz agora é bolha de verdade né e vão mudando a narrativa né tem um site legal para colocar no no próprio show notes né que são os obituários né provavelmente todo mundo que está ouvindo de ouvir alguma vez pelo menos se não algumas falar não agora o bitcoin morreu de vez agora não vai ter como não não recupera é a falência quem tinha se ferrou coitados vão ter que pedir dinheiro na rua pegar o bonezinho do mcdonald's né então o bitcoin obituário e ele atualmente está com cerca de 500 mortes 500 vezes que ele morreu mas passa bem né então ele morre é único ativo né e ele tem morrido com menor frequência ultimamente eu suspeito que é muito em função da reputação tem vários gráficos assim de histórico do valor né beleza ele cai daí a pessoa vai lá faz um tweet dá uma reportagem depois ele sobe 10 vezes quando tinha caído assim tem as pessoas famosas né o próprio Peter Schiff e alguns outros que eles criticam o bitcoin literalmente desde quando ele valia 100 dólares e cara você está criticando faz 10 anos o negócio já valorizou mil vezes você continua criticando entendeu e briga com o filho dele o filho dele é bitcoiner daí fica umas palhaçadas tem algumas jogadas de mar que tinham acho os dois né mas enfim é eu não sei se agora vai só pela zoeira né mas tem tem pessoas que seriamente vão lá e dizem não é bolho isso aí vai vai pra zero é baseado em nada histórico né é e aqui a gente está falando muita gente ouve aqui gosta de escola austríaca mesmo não economistas como eu né gosta ali de ler alguma coisa que faz sentido né e eu acho um barato até meio que um paradoxo né até então o pessoal não esse negócio de escola austríaca é legal o único problema é que não dá pra ganhar dinheiro com isso né porque isso aí não prova nada e nunca aconteceu na prática ah esse negócio de bitcoin é legal mas não tem nenhuma teoria por trás às vezes diz não não um casa com o outro e tal não não daí você é maluco o chapéu de alumínio e tal cara é aquele dilema né de tentar às vezes a gente a gente até se passa um pouco do ponto de tentar explicar pra quem realmente não quer entender é mas a porta tá tá sempre aberta né aos poucos as pessoas pelo menos as mais honestas né que começaram a criticar quando tava 10 dólares 100 dólares não chega em mil as pessoas então cara alguma coisa eu devo ter feito errado não é possível né foi assim comigo eu acredito seja com as outras pessoas também de você ignora até o momento e você diz cara não é possível alguma coisa de diferente tem aqui né essa eu acho que a maioria das pessoas são honestas tantos com elas mesmas né com as outras elas em algum momento cara deixa eu dar uma estudada só pra eu ter certeza né e daí tu acaba aqui acaba fazendo programas sobre bitcoin porque eu tenho uma frase famosa que é cada um compra bitcoin no preço que merece então se o teu ego não permite tu entender bitcoin e tu continua lutando contra cara faz isso entra vendido passa operando vendido e vê como é que termina a situação entendeu vê quem é que vai estar rindo do outro lado agora falando em ataques de bitcoin tem uma que é a famosa né ataque do computador quântico e tal que é que vai quebrar a criptografia do bitcoin sim em resumo hoje não é não existe computador quântico com essa capacidade tem computador quântico em desenvolvimento e tal mas existem fontes fontes atrativas para ataques muito maiores do que o bitcoin se for quebrada a criptografia do hash 256 ou outras criptografias através de computadores quânticos quando isso acontecer quando houver esses computadores quânticos tudo que está baseado na criptografia atual vai ter que ser alterada a criptografia para um novo modelo então por exemplo que nem os mísseis nucleares então nos Estados Unidos eles são guardados por criptografia e tal tem outras coisas o próprio sistema financeiro está rodando com várias ferramentas criptográficas então hoje não é um problema mas vamos ficar de olho concordo que é uma coisa que tem que olhar por fim eu acho que até para a gente encerrar eu acho que cabe bem assim que toda a tese do bitcoin desapareceria a demanda por ela se os governos parassem de serem tão perdulários de inflarem as moedas de estragarem a vida dos seus cidadãos com inflação se eles fizessem isso se eles fossem perfeitamente economistas tipo liberais que não vamos preservar o valor da moeda porque moeda forte permite a civilização permite as pessoas saírem da pobreza vamos cobrar poucos impostos se fosse isso estava resolvido mas não é isso e o sistema político que a gente enxerga ele está indo para uma direção maior de aumento de gastos aumento do controle aumento da intervenção indo contrariamente às ideias liberais e é por isso que você amigo liberal que está ouvindo aí e não comprou não entendeu o bitcoin você está jogando o jogo sem armas você está jogando o jogo sem armas se a população tiver bitcoin fica muito mais fácil de o governo ficar controlado sem controle financeiro por parte do indivíduo do indivíduo ficar sujeito à mudança do denominador comum que representa a inflação sobre a moeda estatal que é obrigado a todo mundo usar cara tu não vai nunca convencer a população a parar de ser subornada com seu próprio dinheiro eu digo isso pela minha experiência posso estar errado mas eu já estou aqui há 11 anos falando de liberalismo 11 anos e eu demorei para entender bitcoin porque eu também não queria parar para estudar assim o dia que eu parei e estudei eu entendi ah realmente o governo usa o dinheiro da população para subornar ela mesmo e vai ser muito difícil tu convencer política e burocrata que se beneficia disso a parar de fazer isso excelente cara excelente tem muitas outras coisas que a gente pode entrar que seria sobre as altcoins essas outras moedas que surgem após o bitcoin não sei se vocês querem falar sobre isso mas o Seif ele defende muito bem porque que o bitcoin é diferente dessas outras moedas acho que a gente pode fazer um episódio específico sobre altcoins um dia que a gente gosta vamos falar na boa até talvez entrevistando alguém que goste para comparar as ideias exato e também tem um negócio isso é muito da época que ele escreveu o livro 2017 sobre a blockchain que a blockchain era o hype do momento a blockchain resolvia todos os problemas do mundo e daí ele lá em 2017 já sacou que nada ia acontecer na blockchain e nada aconteceu faz 6 anos passaram e não existe nenhum produto em cima da blockchain além do próprio bitcoin mas a blockchain é legal que tu pode registrar coisas da tua vida registrar coisas bastante banais tem gente que fala duas pessoas se encontram eu quero registrar esse meu encontro fulano e fulano se encontraram hoje no dia tal e isso vai ficar gravado para sempre os teus netos vão poder ver isso isso é o bitcoin é a história acontecendo na frente da gente quem não está curtindo isso vai ver Netflix vai ver outras coisas mas sem graça porque a coisa legal mesmo está acontecendo nesse exato momento enquanto vocês estão nos ouvindo Moedas Ramon Júlio considerações finais eu não tenho uma pergunta de patrão cara tem os patrões tem os patrões Ramon nosso patrão há muito tempo mas tem outros patrões quem quer ser patrão do tapa tapadamoibisivo.com.br barra comunidade vai lá faça uma contribuição mensal em moeda fraca em reais então se desfaça de reais para ser e nos ajuda bastante aqui do nosso lado a pergunta do cara que manja de bitcoin o Leonardo no capítulo 8 o Saif fala ele é íntimo do Saif ele chama de Saif no capítulo 8 o Saif fala que para o valor do bitcoin subir as pessoas precisam segurar como reserva de valor reduzindo sua oferta e não gastar como meio de troca just hold porém muitas pessoas acreditam que a moeda precisa circular para a hiper bitcoinização acontecer qual a opinião de vocês fala aí Ramon vamos lá eu acho que os dois podem ser verdade mas não ao mesmo tempo deixa eu abrir o argumento porque a gente tem uma tendência assim a olhar uma fotografia e eu acho que o Saif tem ele faz muito bem isso no livro que é olhar como se fosse um vídeo então um processo então sim as pessoas tem que segurar para senão o negócio não vai ter valor nenhum se elas comprarem aqui e venderem imediatamente não vai ganhar reserva de valor e tem que ser aceito para cumprir aquelas três três qualidades principais reserva de valor meio de troca e unidade de conta como que a gente resolve isso na prática não são a mesma pessoa e não é ao mesmo tempo então o que que acontece historicamente até dos ciclos do bitcoin a pessoa que comprou lá por 100 dólares hoje ele está 27 mil em maio de 23 é é muito mais fácil ela vender então ela ela guardou naquele momento e ela vai ter uma tem uma facilidade para ela vender agora porque ela já guardou e essa pessoa que está entrando agora que ela poxa vou comprar meu 100 100 reais aqui de bitcoin no dia 24 de maio de 23 ela vai também ela vai começar o processo dela de guardar a hora que e a gente espera que ele valorize daqui 10 anos 20 anos que ele estiver valendo um valor muito melhor e ter protegido quanto a inflação essa pessoa vai conseguir vender sem se preocupar tanto então são momentos diferentes e depois aí a partir do momento que você já passou esse tempo pegando toda aquela reserva de valor acumulando aquele valor aí você consegue trocar de uma maneira muito mais muito mais fácil por algo que se considera mais valioso dar um contra exemplo então aquela pessoa comprou a 100 dólares vamos dizer que ela comprou uma unidade de bitcoin em algum momento do passado por 100 dólares hoje 27 mil ela diz poxa vida 2023 será que eu posso me permitir até o luxo de comprar um carro hoje eu não compro um carro aumentou muito preço hoje eu não compro um carro top mas um carro bacana aqui para dar um conforto para minha família não sei mas aí de repente alguém precisa da família dele e precisa usar para um gasto hospitalar cara as pessoas vão lá e vão gastar então não sei se eu consegui ser claro mas as duas coisas elas acontecem na minha opinião e acontecem o tempo todo e esse dinamismo que vai fazendo o preço do bitcoin subir e descer perfeito eu acho que é bem isso que tu falou ele financia as mesmas pessoas e é um processo eu acho que por exemplo tem muita gente que pode pagar o serviço do conselho de bitcoin em bitcoin nós aceitamos bitcoin agora a pessoa talvez ela esteja se livrando de reais está havendo uma transação aí entende então é gradualmente as pessoas vão fazendo mas eu acho que o incentivo maior agora é em acumular bitcoins é o que mais faz sentido e é por isso que as pessoas historicamente vêm acumulando economicamente eu perdi um pouco a atenção porque entrou um mosquito aqui no meu escritório e daí eu fiquei não gosto de mosquito mas daí deu até pena ele se prendeu no nada assim do lado da janela ele caiu numa teia de aranha e aranha saiu do esconderijo e foi lá e comeu ele enquanto eu estava gravando nunca tinha visto na minha vida isso como que é legal podia ter filmado eu acho que respondendo a pergunta do Leonardo eu acho que o bitcoin ele não vai ele vai servir como um patrimônio no futuro mas mais como um colateral para outras coisas que surgirão no futuro então a parte que a gente vai ter acumulada vai ser uma parte bastante significativa um percentual muito grande aquela parte parada porém vai ter aquela parte da borda que tu vai transacionar coisas pequenas que vai ocorrer numa segunda camada que vai consumir dessa camada principal que é o core seria como tu ter uma renda fixa na tua conta e o dinheiro que está na conta corrente o dinheiro que está lá que tu bota no CDB que tu bota no tesouro direto tu deixa ele parado tu raramente mexe nele mexe uma vez por mês resgata ou aplica mas o dinheiro da conta corrente vai girar eu só que daí para o dinheiro girar tem que ter pessoas vendendo e transacionando nisso eu acho que daí conecta com aquela outra conversa que a gente teve no outro episódio que comunidades grandes pequenas de pessoas se relacionando e utilizando o bitcoin vendo o bitcoin como uma força eu acho que depois que tu tiver bastante posicionado em bitcoin e tu não tiver mais outras rendas em outras moedas tu vai começar a utilizar ele naturalmente essa é a minha percepção de visão do futuro lá em 2040 o pessoal vai nos julgar se a gente acertou ou não eu acho que para se tornar transacionável dia a dia ele tem que cair a volatilidade porque ele tem que chegar mais perto da unidade de compra e isso só vai acontecer quando ele tiver com um patamar de preço acumulado muito maior então ainda não estamos lá eu acho muito bem sensacional que episódio foi muito bom conversar com vocês vocês dois dois entendedores de bitcoin que sempre quando eu preciso eu converso com vocês dois para ter acesso a esses dois aqui vocês tem que ser membro da comunidade do Tapa ou então contratar o serviço deles com o Sérgio bitcoin então esses caras manjam demais é muito bom você estar rodeado por pessoas que entendem de coisas bacanas como é o bitcoin legal acho que foi um belo papo acho que a gente falou sobre essa ferramenta transformadora e se a gente tiver certo esse episódio vai ser lembrado por muita gente que comprou seus primeiros bitcoins pessoal dica de livro para a gente botar no episódio obviamente além do livro que já está citado no outro também Ramon que você tem uma sugestão posso dar uma sugestão um pouco diferente aqui claro tá estou lendo um livro estou gostando bastante chama Ruído uma falha no julgamento humano é do Kahneman que é o mesmo autor do Rápido e Devagar tem outros dois que escreveram junto com ele e não é relacionado não é técnico sobre o tema mas tem bastante coisa lá que eu estou lendo estou gostando ainda em 30% mas eu acho fantástico Rápido e Devagar também eu acho uma baita leitura que a gente tiver oportunidade ali e já ter lido o padrão Bitcoin fica a dica eu tenho uma dica também de Bitcoin que é um pouco ele é um pouco mais simples que esse livro do Saif Denhamus mais simples não mas ele é menor tá que é o 21 lições que ele explica várias coisas do Bitcoin explica algumas coisas mais técnicas mas de uma forma que um leigo entende eu pelo menos entendi o que ele fala principalmente pelo registro do tempo toda a parte de registro do tempo que ele cita lá não tem aqui no livro do Saif Denham então é interessante acho que é um livro complementar a este boa e eu vou sugerir um livro que é até melhor em relação ao conteúdo do primeiro episódio mas é o que o governo fez com o nosso dinheiro que a gente já citou várias vezes mas que conta também a história da moeda pelo Rothbard e é citado pelo Amus durante esse livro e nós temos o episódio 13 que fala sobre isso faz o L o episódio 13 lá que fala sobre este livrão livrinho do Rothbard era isso pessoal foi um prazer falar com vocês sobre Bitcoin essa sensação da nossa geração que quem não está acompanhando está perdendo então espero que a gente convença as pessoas que estão nos ouvindo acompanhar esse fenômeno histórico que está acontecendo nas nossas vidas enquanto estamos aqui no planeta é tipo aquela história eu já citei aqui lá no lá quem estava vivendo a revolução americana pensa quem viveu aquilo e depois os seus netos perguntaram pra eles o que tu estava fazendo lá quando eu estava eu estava plantando mandioca não, não tem mandioca nos Estados Unidos estavam plantando batata não sei se já tinha vindo batata bem pouco importa tu não se envolveu com aquele momento maravilhoso da história humana então eu indico vocês a pelo menos tentar entender o que está acontecendo porque é algo sem precedente na nossa história na minha visão não tem nada parecido com isso que está acontecendo evolução pacífica né Júlio exatamente opta out beleza pessoal muito obrigado valeu Ramon valeu um abração aí pessoal abraço um abuelo por favor abuelo e e e e e e e e